A humanidade encontra-se devastada. Após anos de afeminação do homem, feminismo e vitimismo, os últimos neandertais resistem em suas cavernas. Muito bem, Vilma! Onde é que está? Onde está o quê, Fred? No chapéu do clube! Tenho uma reunião esta noite na Leal Irmandade dos Búfados. Está começando Sociedade Primitiva com Eliane Carreira! Onde está? Salve, salve, confraria! Hoje estamos para mais um programa para vocês. Hoje um programa que é diferente do que a gente já fez aqui nesse programa. Nesse programa, durante esses anos, vocês têm ouvido muitas histórias de pessoas que saíram do Brasil, construíram vida para fora. Hoje eu trago uma história de uma pessoa que foi e teve que voltar por problemas de documentação, enfim. E para os ouvintes também que ficarem, vão ganhar vários bisus durante o programa. Mas em especial, ele vai dar um bisu para quem desejar ir para Nova Zelândia de forma legal. Tudo nos conformes, ele vai estar passando essas orientações. Hoje quem vem ajudar a gente aí é o Rabelo. Fala, Rabelo! Fala, patrão! Ouvintes, prazer estar aqui, bicho! Prazer todo meu. Rabelo, antes da gente saber sobre as suas aventuras, que foram muitas, por favor, como é que foi a sua vida pregressa, antes mesmo de você pensar em toda essa história, sua família de onde, como é que é a sua história, por favor? Então, patrão, é o seguinte, eu nasci e me criei no litoral de São Paulo. Então, eu sou autêntico caissara mesmo, não tem para onde correr. Nasci em uma cidade do litoral e fui criado em outra cidade também do litoral. Que bacana! Não teve jeito, cara. O destino disse que eu tinha que ser caissara. Mas, o que acontece, cara? Meu pai e minha mãe são aqueles típicos, aquele típico casal que veio da Bahia para os filhos ter um futuro melhor em São Paulo, sabe? Bem aquele tradicional mesmo. Primeiro, eu tenho uma irmã mais velha, então eles vieram mais, na época, pensando nela, que na época só tinha ela. E, alguns anos depois, já com eles aqui, eu nasci. E, basicamente, o antes de mim, basicamente é isso que importa, né? Só que é o seguinte, essa história do meu pai e minha mãe terem vindo de lá é muito importante, porque foi isso que, infelizmente, foi um dos motivos de eu querer ir para fora tão rápido e acabar me fudendo. Mas, a gente vai chegar lá. Eu acho que o antes de eu nascer é isso, cara. E aí, eles viveram em uma cidade do litoral aqui de São Paulo e a cidade não tinha tanta perspectiva de crescer e tal. Meu pai teve uma oportunidade de se mudar para outra cidade, já na Baixada Santista, que aí é um pouco melhor. E não pensou duas vezes, cara. Sempre, aquele casal que veio do Nordeste, então, ele sempre é aquele pensamento de ir para a cidade maior possível, para os filhos terem o melhor futuro possível, né? Onde, por exemplo, nessa cidade que eu nasci, até hoje, cara, nem tem faculdade, eu acho. Já nessa outra que a gente se criou, tem, tem tudo, cara. Até medicina tem. Então, é uma diferença absurda, né? Você sempre pensou grande, sonhou grande? Sempre, cara, sempre. Sempre, aquele papo de, não, isso aí é um bagulho de parrico, isso aí é... Cara, assim, eu sempre pensei o seguinte, cara, desde criança, se eu queria ter um... Sei lá, cara, se eu pensava em ter um... Se eu pensava em ser jogador de futebol, eu não queria ser o jogador de futebol do Palmeiras, do Corinthians, do São Paulo. Eu queria ser o jogador de futebol do Real Madrid, sabe? Sim. Eu pensava sempre o que é um... O que é bom e também, ao mesmo tempo, é um perigo, né? Mas na cabeça da criança era isso aí, eu sempre, sempre pensei grande, sempre pensei grande. E quando eu comecei a ver, ter noção de que existem outros países, outras culturas, tal, e começar a ter noção de como a coisa funciona diferente lá fora, cara, aí, meu, minha paixão por querer emigrar foi só crescendo, crescendo, crescendo e... Puta que pariu. Primeira chance que eu tive, eu meti o pé. Ou tentei, né? Bom, essa questão é interessante porque você quis arriscar pra uma coisa totalmente nova. Como que chegou a ideia pra você de fazer a imigração? Quem sugeriu? Como foi? Então, cara, eu nunca... De pessoas próximas, assim, né? Eu não conhecia ninguém, bicho, que tinha ido pra lugar nenhum, cara. Nunca conheci ninguém, pelo menos até o momento, né? Então você foi doidão. Foi doidão. Foi, bicho, foi... Onde eu trabalhava, até o pessoal falava assim pra mim, Pô, mas você conhece alguém lá? Eu falei, não, eu não conheço. Pô, mas você vai sozinho, sem conhecer ninguém? Eu falei, alguém tem que ser o primeiro, né? Pra alguém poder falar... Não, eu tenho um parente lá. Alguém teve que ir primeiro. Então, esse primeiro vai ter que ser eu, bicho. Não tem o que fazer. Se não teve ninguém antes de mim, o que eu vou fazer? Vou ficar aqui e vou lamentar que não... Não, não tem ninguém pra... Pra minha cornia quando eu chegar lá e não vou? Não, vou. Eu vou ser o primeiro, então. Era esse o pensamento que eu sempre tive. Mas não conhecia ninguém, bicho. Nem que tinha imigrado, nem que tinha... Cara, pra falar a verdade, eu não conhecia, assim, pessoalmente, ninguém nem que tinha ido pra fora, bicho. Era só... Só noção mesmo, assim. Fulano conhece o ciclano, que conhece o beltrano, que foi. E o outro, que conhece o outro, que conhece o outro, que foi. Então, eu fui mesmo com a cara e a coragem. Mas, voltando aqui, então... Eu sempre, desde sempre, quando passei a ter noção, assim, que existiam outras culturas, que a coisa lá funcionava melhor, tal... Pô, quando eu vi... Eu me lembro de uma vez, Hernani, que eu vi uma reportagem, cara, que eu... Não sei se era fantástico, que porra que era. Eu era muito pequeno. Que o cara tava lá no Japão, imagino que seja Tóquio. E ele falou assim, ó, eu vou deixar essa mala aqui e a gente vai ver o que vai acontecer com essa mala aqui. Ele deixou, tipo assim, num... Num cruzamento, bem do lado, assim, na calçada, mas... Do lado, assim, da faixa de pedestre. Cara, o bagulho ficou lá, Hernani. Os caras filmando, ficou, 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 anoiteceu. E aí, um cara chegou ali, acho que o cara tava vendo que a mala tava há muito tempo, e chamou a polícia. E a polícia encostou ali. Aí, a reportagem teve que vir pra... Pra falar, não, não, é a reportagem. Pô, a gente tá fazendo experimentos. Os caras não roubaram a mala nem fudendo, bicho. E eu vi isso, cara. Eu achei o bagulho mais surreal do universo. Falei, como assim? Tá louco? Eu, a criança, falei, porra, se eu deixar meu carrinho de brinquedo na rua, os caras levem em três minutos? Como que existe um país assim, bicho? Eu ficava bestificado, cara, com isso. Eu pensava, puta, mano. Aí, quando fui amadurecendo e vendo que não é só segurança, né? Você vai amadurecendo, você vai vendo, cara. A saúde pública, o cara não... Os caras, assim, com coisa impossível. Você vê que no SUS o cara ia se fudir se tivesse aquilo. E nos outros países o cara conseguia, acho. E várias coisas, educação e não sei o quê. Puta, bicho, tudo que eu via, assim, de outros países não era nenhum país específico. Era o fato do primeiro mundo ter coisas tão fodas, sabe? Sempre tive a vontade de, porra, por que eu tenho que morar num país, assim, fudido se eu posso ir pra outro? E aí comecei a ver, cara, o que, assim, pra onde podia ir, como ir, o que fazer, como fazer. Fui gradativamente, vendo qual o país era mais fácil, qual era mais difícil, tal, 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 tal. Mas aí, antes de eu chegar no ponto da imigração, é o seguinte, essa história, voltando lá dos meus pais, né? Eles vieram pra cá pra gente ter um futuro melhor, tal. Minha irmã, com 18 anos, entrou na faculdade, se formou, tal. Então, foi um puto orgulho pra eles, tal. E aí chegou aquele fatídico período com 17 anos. E, como você mesmo falou aí no programa, é um momento que o cara tem que decidir uma coisa muito foda pra vida dele. O que ele vai fazer pro futuro? Que faculdade que ele vai fazer? Tu joga no braço do cara ali, ó, agora tu vai decidir e se fode aí, filho. E tu tem que decidir certo, porque se tu decidir errado, tu vai se foder. E aí, chega. É, não pode desistir, tem que ir até o final. Isso, isso, exatamente. E aí, o que acontece? Meu pai sempre botou essa pressão aí, ó. A gente veio pra cá pra vocês terem um futuro melhor, pra vocês estudarem, pra... Quem nasce aqui, ele sempre falava isso pra mim, ó. Quem nasce... Meu cara, meu pai é uma pessoa mais gente boa do mundo, Hernani. Mas, assim, ele tem seus, pô, qualidades infinitas, cara. Mas tinha esse ponto dele, sabe? Ele tinha aquela pressão, assim, de... Ele tinha medo do famoso não virar ninguém, né? E ele sempre falava, ó, nós viemos pra cá pra vocês estudarem, você vai entrar. Aí, ele falava sempre a frase assim, ó. Quem nasceu e se criou em São Paulo, não pode morrer sem se formar. Isso é inaceitável. Isso era um bagulho pra ele, assim, que era surreal de... Pra ele, assim, um cara com 50 anos, não se formou em nada, era vagabundo. Acabou, fim de história. Ah, mas se o cara que fizesse uma profissão que não precisa se formar, foda-se, é vagabundo. Não se interessa. Não se formou, é vagabundo. Ele era bruto. Era, não tem conversa. Tinha que se formar, não tinha outra opção, patrão, não tinha outra opção. Mas, beleza. E aí, eu, com 17 anos, cara, só merda na cabeça. Fazer a mínima ideia do que eu ia fazer na minha vida, cara. Nada, 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 nada. Mínima ideia de nada. Aí, com 17 anos, aquela pressão já, ó, você tem que fazer, você tem que fazer, você tem que fazer, você tem que fazer. E aí, ele tinha um bendito de um livro lá em casa, meu pai sempre gostou muito de ler. E ele tinha um livro lá que falava assim, tipo, o livro era grosso pra caralho e falava sobre profissões. E dava lá um pequeno detalhe, né, de cada profissão e tal. E ele lia aquela porra lá, lia, 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 lia. E ele fala, ó, o que você vai fazer? Ele fala assim, ó, eu não vou fazer nada que tenha matemática, porque eu não suporto matemática. Beleza. Aí, ele pegou o livro, cara, ele lia aquele livro o dia inteiro. Ficou aí, ele me aparece assim, ó, aparentemente, tudo tem matemática, você vai se fuder. Mas, parece que psicologia tem menos. Falei, porra, então, pensei assim, cara, eu, na minha cabeça de merda de 17 anos, que só pensava bosta, pensei, tá bom, bicho, acho que ser psicólogo não deve ser tão ruim assim, cara. Eu vou, foda-se, eu vou e faço essa porra. E eu sempre tive aquele pensamento assim, vou, faço, depois que eu me formar, aí eu vou fazer o que eu quiser. Porque eles sempre botaram essa pressão pra ter o diploma. Mas, depois que eu tiver esse diploma, foda-se. E eu pensava, vou lá, faço, e beleza, cara. Maravilha, eu acho que muito ouvinte deve passar por isso, né? O cara que tem 17 anos... Isso aí prejudica muitos ouvintes, viu, Rabir? Eu imagino, cara, o cara que tem 17 anos, que tá nessa pressão assim, ele é foda, cara. O pior é que eu não tenho nem o que falar pro cara como ele pode se sair disso, cara, porque eu não me saí. Eu vou continuar a história e tu vai ver que eu só me afundei mais. Mas o cara que tá passando por isso hoje, cara, infelizmente, não tenho o que dizer pra ele, sinceramente. Mas vamos lá. Pensei, bom, beleza, vou fazer a bendita da psicologia. Aí, eu achei que eu ia ter uma solução pra me safar da faculdade. A psicologia era cara pra caralho onde eu morava. Era tipo assim, Hernandinha, o salário mínimo na época tava, sei lá, 800 reais, vamos supor. A faculdade era 1.900. Era um bagulho assim... Não tinha condições de um emprego comum, cara... Surreal, surreal. Não tinha como pagar essa porra. E aí eu falei... Aí eu supostamente fiquei super interessado em fazer psicologia, agora que eu já sabia que não dava. Aí tinha uma faculdade pública na cidade vizinha. Só que também era foda. Tinha muito custo de passagem, de livros. E era integral, então tinha que passar o dia todo lá. Tinha que almoçar. Não dava pra vir pra casa pra comer. Então, não tinha jeito. Consegui botar na cabeça deles, assim, que não ia dar pra fazer psicologia. E eu só queria psicologia. Porque eu descobri que eu era o novo Freud e eu amava a psicologia. Beleza. Só que aí vem a porra do Fies. Isso, bicho. Esse daí, Hernandinha. Esse, até hoje eu carrego essa porra. E com desgosto fodido. É mesmo, cara? Sério? É, sem dúvida. Eu sei que ele já beneficiou muita gente. Já foi muito bom pra porra. Gente pra caralho. Mas pra... É a junção das duas coisas, Hernandinha. Imagina o seguinte. Que nem você fala. O cara de 17 anos tem que tomar a decisão tão importante dessa na vida dele. Só que é o seguinte, cara. Se você vai lá. E, sei lá, você vai fazer ADM. Beleza. Começa lá a fazer ADM. Não quero mais. E você tava pagando o dinheiro do seu bolso. Fudeu, bicho. Você tava pagando o dinheiro ali do seu bolso aquele tempo todo. Você olha pra trás e fala assim. Puta, olha o dinheiro que eu perdi, cara. Tirei do meu bolso. Paguei as mensalidades. E larguei. Beleza. Só que eu sei que é foda. Você já perdeu o dinheiro. Perder o dinheiro é foda. E perdeu o tempo, é claro. Sim. Mas, aquele dinheiro já foi. Às vezes é até pior que o dinheiro, né? Exatamente. Às vezes o tempo é bem pior do que o dinheiro. Mas, pelo menos, cara. Não que seja bom. Mas, o dinheiro já foi. Você não vai mais sentir aquilo. Aquilo, daqui pra frente, o dinheiro vai entrar e você já não vai mais ter aquele prejuízo. Só que é o seguinte, Hernandes. Fui fazer a porra do Fies. Aí, meu pai e minha mãe viram que tinham Fies. Ó, dá pra fazer no Fies. Vamos fazer no Fies. Pá. E foi numa época que os caras tinham facilitado muito o Fies. Tipo assim, esses 1.900 da mensalidade, não teve um período que era foda, cara. Você tinha que ter um cara, você tinha que ter um bendito de um fiador, que o cara tinha que ter uma renda de 3, nesse caso, de 1.900 a mensalidade. Vamos arredondar pra 2.000. 2.000 a mensalidade, o cara tinha que ter uma renda do dobro. Então, o cara tinha que ter 4 pontos de renda. E aí, ele podia te financiar. Ele podia ser o fiador, né? Só que nesse período aí, cara, que eu tinha 17 anos, tava terminando o terceiro ano, não sei que porra que deu, que os caras facilitaram isso daí. E não precisava de fiador. Então, puta, velho. Aí, já era, cara. Aí, não tinha mais o que correr, né? Aí, não tinha mais o que falar. Aí, meu pai mesmo falava, ó, vai lá, vai fazer o Enem agora no terceiro ano, né? Passando no Enem, se inscreve no FIES e entra na faculdade. Aí, não tinha pra onde correr. Beleza. Fiz o Enem, passei, fiz o FIES, consegui a vaga na faculdade e iniciei a bendita da psicologia. E só um parênteses nisso. Como minha irmã é mais velha que eu, ela tinha feito, ela tinha trabalhado já em escola, ela tinha feito concurso e tal. E já deu a deixa pro meu pai, ó, quando o Matheus fizer aí uns 16, 17 anos, já dá pra mandar ele fazer o concurso, porque daí ele passa, o tempo dele ser chamado, ele completa 18, ele já assume o cargo. E aí, foi batata, cara. Fiz o concurso com um... eu tava no segundo ano. Eu não me lembro, Hernani, se eu ainda tinha 16 ou se eu já tinha 17. Mas, enfim, não importa. Eu tinha nessa faixa aí. E fui chamado quando eu tinha... tinha acabado de completar 19. Então, aí, já ingressei no concurso público. Porque eu pensei, porra, agora nunca gostei muito de estudar, cara. Isso é a verdade. E aí, eu pensava assim, porra, agora beleza. Tô no concurso público, não vou sair mais. Vou ganhar esse salário aqui. Ó a cabeça pequena da porra de um moleque de 17 anos. 17, 18. Eu ganhava, Hernani, tipo assim, 10% a mais do que o salário mínimo, cara. Era uma micharia fodida. E na minha cabeça, que puta, mano. Agora eu sou funcionário público, agora eu tô puto, viu? Minha vida inteira aqui tá ótimo. Beleza. Mas isso era só um parênteses, só pra contextualizar. Mas entrei na faculdade, aí trabalhava durante o dia e fazia a bendita da faculdade de psicologia à noite. E eu odiava o curso, cara. Eu odiava o curso. Odiava o... Um jorjão, né? Eu odiava o curso, odiava os alunos, odiava a porra toda e... Enfim. E as notas eram tudo aquela beleza. Tudo nota excelente. 2, 3, DP, e tome DP, e tome DP. Só que o cara que ele faz pelo Fies, muitas vezes, ele tem aquela falsa ilusão do seguinte. Como não tá saindo do bolso dele, como eu não tô pagando essa porra agora... Ah, tô de boa. Então... Isso, isso. Não tá... Foda-se. Peguei DP, foda-se, irmão. Foda-se. Não fazia ideia de quanto custava uma DP, né? Foda-se. Um dia eu pago essa porra aí. Beleza. Fui pegando DP, tal, 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 tal. Me fodi. Tava lá no segundo ano já. Fazia ideia de nada do que tinha sido ensinado até agora. Praticamente todas as matérias eu tinha pego DP. Só não naquelas matérias bem retardadas. Tinha umas matérias lá de interpretação de texto, sociologia, uns bagulhos obrigatórios lá que era molezinha. E só nisso, cara. Todo o resto eu peguei DP e... Foda-se. Cheguei no segundo ano e... Nem aí, bicho. Nem aí. Viveram minha vida e... Foda-se. Até porque eu acho que mesmo que eu tivesse nota boa não tinha dado certo porque acho que eu tinha bombado por falta. De tanto que eu faltava também. Mas, enfim. Cheguei em um certo ponto, Hernani, que mesmo na minha cabeça retardada lá de 18 anos de idade eu consegui ver que eu tava fazendo merda. Pensei, puta, bicho, eu tô com esse tanto de DP. Se eu ficar aqui, eu tô fudido, cara. O que eu vou falar pro meu pai que no dia que eu tiver que me formar e eu não me formar? Eu falo, não, pai, eu tenho que fazer aqui mais um ano, mais dois anos, mais três anos porque eu peguei DP pra caralho. Não fazia sentido. Pensei... Aí eu tive uma ideia genial. Um bagulho assim de outro universo. Vou... Falar que eu vou mudar de faculdade. Porque, como eu te falei, essa cidade que a gente se mudou já era maior. Então, já tem várias faculdades. Tem vários cursos. Então, tinha psicologia, acho que tinha em duas universidades diferentes. E aí, saí dessa primeira e fui pra segunda. E essa segunda tinha mais status, tal. Falei, ó, pai, vão me mudar, pá. E aí, apoiaram, beleza, me mudei. E aí, eu usei o pretexto do quê? Ó, só que as matérias são diferentes. Acho que eu vou ter que cumprir um tempo a mais. Beleza. Segui a vida. Passei mais... Hernani, acho que eu passei, cara. Mais três anos nessa daí. Entrei no primeiro. Porque daí, quando sai dessa outra... Enganando. Enganando, picho, enganando. E saí dessa outra e vim pra essa daqui, eu voltei pro primeiro semestre. Porque, realmente, na verdade, a grade era bastante diferente. E também, eu não tinha matéria nenhuma aprovada pra poder levar. Então, foda-se. Eu tenho que começar do zero de qualquer jeito. E fui, comecei do primeiro semestre. E... Isso é foda, cara. Isso eu vejo muita gente, muito jovem, fazendo isso, cara. Tem muito cara que vai pra faculdade, cara. E o cara acha que ele tá enganando alguém. Mas, porra, velho. Tu não tá enganando ninguém, cara. Tu tá enganando... É aquela velha história. Você tá enganando a você mesmo, cara. Você vai se fuder. Eu já passei por isso, Rabelo. É muito interessante. Isso aí é um negócio que é muito sério. Muito mesmo. Você tá falando de um... Você tá falando de um assunto muito grave, muito sério. E que o pessoal, às vezes, não se liga. Cara, se você tá num negócio que você não vê perspectiva. Que não é o que você faz. Que não é o que você quer fazer. Você não tem aptidão. Você não vê futuro naquilo. Você tá... Você tá... Não. Lógico. Ter um curso universitário é bom. Não vou falar que não. Mas você tá enganando, cara. Só pra ser sincero. Exatamente. É. Exatamente. Você não via perspectiva naquilo. Cara, assim... Quando eu parava e pensava, assim, que, pô, vou me formar em psicologia. Eu até... Até gostava da ideia. Pensei, pô, é legal, tá? Eu tinha uma... Aí, nessa nova universidade, eu fiz um amigo lá. Que sigo até hoje. E... Puta, bicho. Ele via as aulas, né? Caralho. O cara... Eu acho que o cara gozava. Eu acho que ele tinha orgasmo vendo as aulas, bicho. Ele achava o bagulho mais incrível do mundo, cara. A psicologia. E eu via ele pilhado daquele jeito. Eu falava... Essa porra tem que ser interessante, cara. Não é possível que... Só eu acho isso. Mas eu me via como psicólogo. Graças a Deus não me formei. Porque eu seria uma bosta de psicólogo. Mas... Até que eu acho que gostaria. Mas... O cara que faz isso, patrão. Ele vai se fuder, cara. Imagina você, ainda por cima... Com muito custo. Se formar numa coisa que você odeia. Você vai trabalhar na área, cara. Você vai... Você vai odiar mais ainda, bicho. Você vai... Não tem como você correr, cara. Não vale a pena seguir... Seguir essa vida. Mas, enfim. Entrei nessa nova aí. Passei mais uns três anos. Aí tinha esse amigo. Nessa nova, eu até que fiz algum... O pessoal... Eu gostava mais do pessoal. Eu já estava um pouco mais velho também. A cabeça já era um pouco menos zoada. E... Já gostava mais do pessoal e tal. O pessoal já era mais gente boa. Só que essa universidade, cara. Tinha muito problema de evasão. Os caras... Puta, bicho. Praticamente toda semana um nego saía. E... E o pessoal que eu era mais chegado ali foi saindo. Foi saindo. Foi saindo. E eu com aquelas... Continuando com aquela vida de DP pra caralho. Falta pra caralho. Sabendo que não ia ter mais futuro. Fui, tranquei, cara. Tomei coragem. Falei pro meu pai. Ó. Não gosto dessa porra. Não quero mais seguir isso aqui. Deus me livre. Dei psicologia de novo na minha vida. Tomei coragem. Não. É que é o seguinte, Hernani. O meu pai, cara. Ele é um cara muito... Puta, bicho. Todo mundo que conhece ele fala que ele é gente boa. E ele é, cara. Um pai sensacional. Como pai, ele é sensacional. Como marido, eu sei que ele é sensacional, cara. Tudo isso. Ele só tinha aquela... O problema era isso, cara. Ele tinha aquele pensamento que você tem que se formar. Porque nós viemos do Nordeste pra dar uma condição melhor pra vocês. Então vocês têm que se formar. Porque é inaceitável o cara nascer e se criar aqui e não se formar, cara. Tem muita oportunidade. Você tem que se formar. Era só isso, cara. Mas todo o resto era um pai excelente. Então, tipo assim, sempre todas as merdas que eu fiz na vida, ele sempre me apoiou. Sempre teve... Claro, quando era pra puxar a orelha, puxava a orelha. Não deixava fazer merda. Quando era pra brigar, brigava. Mas sempre foi um pai muito foda, cara. Minha família, sinceramente, cara. Do fundo do meu coração. Sou muito abençoado por todos eles. Pai, mãe, irmã. E agora sou casado. Minha esposa. Cara, ficou foda. Todo mundo. Mas ele tinha esse ponto aí, cara. E aí, nessa pressão de 17 anos, eu fiz essa merda aí. Mas larguei. Aí ele, porra, ficou triste. E aí é foda, cara. Se ele decepcionar seu pai assim, seu pai sendo tão da hora, é uma merda, cara. Cara, você fica com o coração partido. Mas eu pensava assim, não, isso eu não tinha o que fazer, cara. Eu tinha que sair, porque pior ele ia ficar quando eu chegasse lá no quinto ano e falasse pra ele que não tô formado. Porque eu peguei cinco anos de DP. Mas larguei. Beleza. Larguei. Aí seguia a vida. Continuava no meu emprego público lá. Ganhando aquela mixaria, mas seguia. Só que aí... E aí já vinha amadurecendo a história de... Já voltando lá, né? Quando eu falei que eu comecei a ver outros países, outras culturas. Eu já vinha amadurecendo a história de sair do país. E sempre pensando, puta, podia sair, posso sair. Comecei a ver as alternativas e tal. Beleza. Eu... O tempo passou, Hernani, e quem fez ou faz o FIES sabe. Você tem aquele período que você não paga nada. Você paga um jurosinho ali suave a cada três meses. O meu, se não me engano, era 30 reais, 35 reais, uma coisa assim. Você nem sente. Você paga ali a cada três meses. Só que quando você termina o curso, um ano e meio depois, chega a dolorosa pra você. E aí, filho, é aí que o nego vê a bosta que fez. É aí também que muita gente que até faz o curso, gostou do curso, se informou, mas não encontra... Não consegue se encaixar no mercado. Reclama que um ano e meio depois vai chegar o boleto independente de como tá a sua vida, cara. E o que acontece, a mensalidade que era bem cara, acho que era mais ou menos isso aí, cara. Acho que era mais ou menos 1.900 mesmo que eu falei. Você vai pagar o período todo do curso diluído, pelo menos na minha época era assim, não sei se hoje continua. Você paga em três vezes o tempo do seu curso. Então, a psicologia eram cinco anos. Eu tenho 15 anos pra pagar isso aí. Então, vai chegar boleto 15 anos, cara. É uma casa, praticamente. 15 anos chegando o boleto. Isso é um caso pra se pensar bastante, viu, cara. Nossa. Muito, cara. Muito, muito. O ouvinte que quer fazer o Fies, cara, bicho, pensa muito, muito, muito. Você tem que ter, patrão, 150% de certeza que você quer aquele curso que você, depois de um ano e meio, você vai ter a grana pra pagar mesmo se você não tiver entrado na área porque um ano e meio depois o boleto vai chegar e você vai se fuder, cara. E não tem conversa. Vai chegar. E um detalhe, Hernani. Quando eu entrei lá, eu precisava, não precisava do fiador, né, na primeira universidade. Só que quando eu mudei pra essa outra, que tinha mais status, a mensalidade era mais cara, precisei do fiador. E aí é que veio o segundo grande erro da minha vida, Hernani. Esse foi um erro assim que, pra mim, foi um aprendizado fodido. Hoje, minha cabeça é completamente outra, graças a Deus. Mas esse foi um erro da minha vida assim que, pra mim, é antes e depois dele. Quando eu mudei de faculdade, precisei de fiador. E a mensalidade era tão cara que nem eu te expliquei lá atrás. O cara tinha que ter o dobro do valor da mensalidade como renda. Só que aí os caras falaram assim, não, não tem problema. Você não tem ninguém que tenha essa renda aí? Que nem eu dei o exemplo lá, né? O cara tem que ter 4 mil de renda. Ó, você não tem ninguém que tenha 4 mil de renda? Não tem problema, a gente aceita dois fiadores. Então, você pega duas pessoas que ganham 2 mil e bota os dois de fiador. Ah, beleza. Aí, o que eu fiz? Pô, tem minha mãe e minha irmã. Por quê? É, bicho. Porque, voltando aqui ao que eu te falei, minha família sempre foi muito unida, muito firmeza. Então, assim, falaram assim, ó, beleza, tu quer mudar? Precisa de fiador? Nós vamos lá, cara. A gente dá o nome e vamos lá. Vamos embora. E foi minha mãe e minha irmã. E aí, Hernani, a merda não acaba aí, não, bicho. Quando você leva um fiador, é o seguinte, você dá o nome do fiador, ele assina, só que o cônjuge vai junto. Então, além de levar minha mãe e minha irmã, eu levei meu pai e meu cunhado, bicho. Eu fodi a família inteira, cara. Não tinha o que fazer. Cabelo do céu, cara. Que história maluca da porra, cara. Cara, o cara que tem um... O cara que, até ele amadurecer, bicho, tem nego que faz cada merda, cara, que... Eu só acredito nessa porra porque fui eu que fiz e eu que vivi, cara, mas... É fora. Que isso, cara. Que loucura. Foi fora. E aí tava o nome de... Ah, então. Aí tava o nome de todo mundo na roda, né? E é o seguinte, patrão. Um ano e meio depois de largar a faculdade, chegou o boletinho lá na minha casa lá, bicho. Só que aí, Hernani, o boleto 500 conto, cara. 500 conto com o salário mínimo sendo, sei lá, cara, 900 reais. Eu falei, malandro, como é que eu vou dar mais da metade do salário e eu vou viver de que nessa porra? Tô fudido. E não podia deixar de pagar, porque deixar de pagar o boleto do Fies é o seu nome, mas como é você que vai deixar de pagar, você já presume que é o seu nome que vai se fuder. E o nome do seu fiador. Só que ele tem esse detalhe, bicho. Não é só seu fiador, é o cônjuge de seu fiador. Então, repito, cara. Se eu não pagasse essa porra, eu ia fuder a família inteira, cara. Não era só eu. Eu ia fuder o nome da família inteira, cara. Ia botar o nome de todo mundo na SPC, bicho. Mas dava pra pagar. Dava pra pagar. Fui pagando e tal. E eu pensava, cara, como eu vivo o resto da minha vida com 400 conto, cara? E eu namorava uma menina, na época, de Santa Catarina. Eu morando em São Paulo, ela morava em Santa Catarina. Ia ver ela a cada seis meses e a cada seis meses ela vinha. Então, bicho, a cada... Praticamente, ó. Eu ia a cada seis. E ela vinha a cada seis. Então, a gente intercalava. A gente se via a cada três meses. Então, a cada três meses eu tinha uma despesa fodida, cara. Porque mesmo na época que ela vinha, a mãe dela dava a passagem dela. Mas, mesmo assim, cara. A gente saía, fazia tantas coisas, sei lá o quê. Era um dinheiro fodido que ia embora, cara. Cara, ô Hernani, a minha cabeça, bicho, até uns 24 anos, cara, era... Eu não sei onde minha cabeça ia, cara. Eu acho que eu vivi em Nárnia, no Incrível Mundo de Bob, em algum lugar assim, cara. Mas era só... Eu achava que... Sei lá, cara. Ô Rabelo, deixa eu só te interromper. Isso, processo que você falou, é muito interessante. Porque eu vivi isso. A questão de... Quando eu penso na minha vida, eu entendo que existe um Hernani antes dos 25 e um Hernani depois dos 25. E vários ouvintes disseram. Depois me explicaram que diz... Diz que isso tem relação com a formação do córtex pré-frontal. Que diz que antes dos 25, o homem é como um maluco. Atitudes impestuosas, atitudes infantis, age sem pensar... Diz que o indivíduo novo é até perigoso. Porque pra ele fazer uma cagada grave com a vida dos outros é uma coisa fácil, prática pra ele. Como é que você analisa o Rabelo antes dos 25? Você acha que realmente você tinha algum... Essas cagadas que você ia fazendo, assim? Como é que você pondera com a visão que você tem hoje? Cara, com a visão que eu tenho hoje, Hernani... Como um... Bicho, eu... Eu, sinceramente... Eu, de vez em quando, eu me pego pensando nisso, cara. E eu não... Ô, Hernani, sinceramente, cara. Eu não sei o que que se passava na minha cabeça, cara. Eu não sei como é que... Vendo hoje... Que nem essa daí do... Dessa história toda do Fiesta que eu te contei. Porra, você conta pra um cara hoje, com um cara de 26, 27, mais do que isso de idade, cara. Você pensa, mano, que maluco retardo... Idiota, cara. Tu achou que isso ia dar certo mesmo? Sério, mano. Mas, na minha cabeça, na época, cara, era o plano mais genial do mundo, cara. Na minha época, nessa minha idade, cara, eu achava que, porra, nada vai dar. Por que que daria errado? O que que tem aqui que pode dar errado, cara? Nada. Eu achava que, realmente, isso ia dar certo, cara. Então, o que você falou tem total sentido, cara. Eu acho que o cara, realmente, antes dos 25, cara, num... Quando eu analiso, Rabelo, eu tenho certeza que eu não sabia o que eu tava fazendo, cara. Eu não tinha noção do que eu tava fazendo. É, é... É, mais ou menos por aí mesmo, cara. Você não... Eu achava que o mundo era aquilo ali, cara. A cidade que eu vivia e... E era isso, cara. Não tinha... Cara, não faz sentido nenhum, velho. O que eu fazia e... Mas, na minha cabeça, era a coisa certíssima se fazer. Tá? Ah, o plano perfeito. Mas... Aí você... Então, só pra gente contextualizar. Então, você fez um Fies usando a família de fiador. Se o plano não desse certo, você tava muito fodido. E você ia estragar suas relações familiares e financeiras da família. E aí? Aí, cara, eu me vi na Pinaíba, velho. Porque eu tava mais da metade do salarino pro boleto do Fies. Tinha aquelas dívidas... Porque a cabeça já não era muito boa pra isso. Mas também não era muito boa pras contas, né? Também tinha dívidas desnecessárias. Também tinha coisas que... Completamente que um cara de hoje não... Com a cabeça que eu tenho hoje não... Gosto nem de pensar toda de merda que eu fazia financeiramente. E o dinheiro faltava e tal. Ia me virando. Mas aí eu pensei... Aí num estalo de lucidez na minha vida, eu pensei... Puta, isso não vai prestar, cara. Eu preciso de uma forma que me dê um dinheiro bom e rápido. E que não seja no crime de preferência nem na prostituição de preferência. Lógico. Mas fui analisando, pensa... Pô, não posso fazer um curso de tal coisa, de tal outra coisa. Mas nada ia dar um retorno tão rápido. Pensei... Pô, posso amadurecer aquela ideia de ir pra fora. Porque é o seguinte... Se eu for pra fora, eu posso ganhar um pouco melhor. Posso ter uma condição... Mesmo que foda-se o que eu vou trabalhar lá fora. Pra trabalhar, nunca tive emprego. Então, tá tranquilo. Podia ir pra fazer o que quiser. Comecei a pesquisar mais. Comecei a investir mais nisso. E vi lá, cara. Vários países que você podia ir. Várias formas. Só que aí é que a gente entra no assunto da imigração. Isso até agora foi só pra contextualizar a minha necessidade de ir lá pra fora tão rápido. Mas a partir daqui é da imigração. Você pesquisa assim na internet, né? Você vai ver hoje assim... Pô, beleza. Quero imigrar. Vou pensar um país aqui que eu conheça. Que seja primeiro mundo. Porque se for pra ficar em terceiro mundo, eu fico aqui mesmo. E que seja relativamente fácil de você ir. Que o cara... Você não precisa ir. Porque existem países, Hernani, que o cara não tem como ele ir pra lá sem um meio... Como é que eu posso dizer? Já... Que alguém te indique, que alguém te contrate pra empresa dele que é lá naquele país. Agora, existem aqueles países que, teoricamente, são mais fáceis. Como o caso dos Estados Unidos. Até o Rio, os caras cruzam e entram legal e trabalham e vivem 20, 30 anos lá nesse meio. Beleza, dá certo. Mas comecei a pesquisar, cara. Só que aí você pesquisa na internet, Hernani, é o seguinte, cara. Só tem gente, cara, falando coisa boa. Tipo assim... Tem muita gente que fala alguns perrengues que você passa. Ó, você vai vir pra cá? Você tá longe da sua família. Se você é um cara apegado à família, pensa bem. Os outros caras falam... Ó, aqui você vai passar dificuldade. Você não vai ter mordomia. Pelo menos não no começo. Você vai morar, provavelmente, com mais pessoas. Você tem que ter uma noção de como é viver com os outros, tal. Se você... Dependendo do país que você vai ter muita xenofobia, você tem que estar ligado nisso. Beleza. Fui vendo, fui pesquisando, pesquisando. E tinha, já, por causa da nossa influência tão grande que a gente tem, tinha uma grande vontade de ir pros Estados Unidos. E aí eu comecei a amadurecer essa ideia. E aí aquela namorada que eu falei pra tu lá atrás, que eu namorava com ela, ela falou assim pra mim, foi direta e clara. Bicho, se tu for, ou tu vai, ou tu fica comigo. As duas coisas não dá pra fazer. Porque ela fazia odontologia, tava pra se formar, e ela falava, não, não tô fazendo o curso todo aqui pra depois nós emigrar pra outro país e eu ter que fazer o curso todo de novo, ou... Enfim. Aí ela falou, não, comigo não vai rolar isso aí. E aí, beleza, terminamos e... Beleza, vida que segue. Vida que segue. É. Aí eu pensei, bom, já não tenho mais namorado, não tenho mais nada que me segure aqui, vou, vou, me embora. Vou amadurecer essa ideia e vou pros Estados Unidos. Só que era o seguinte, Hernan, a vida financeira tava muito foda, cara. Tava mais da metade indo pro Fies, outras dívidas e tal, e eu cada vez pensando mais, puta, mas se eu atrasar essa porra desse boleto, tô fudido. Se eu atrasar, tô fudido. Se eu atrasar, tô fudido. O cara com dívida, o pessoal sabe como é que é. O cara com dívida, ele não dorme. E eu queria ir o quanto antes, cara, o mais rápido possível pra eu conseguir chegar lá, arranjar dinheiro e resolver isso o quanto antes. Beleza. Comecei a ver pros Estados Unidos, só que aí tinha o bendito do... Comecei a ver o pessoal falando que tinha aquela história de que, olha, você tem que ir aqui primeiro na embaixada, vai pedir o seu visto, você vai passar por uma entrevista e tal, você vai ter que pagar. E se o cara não te aprovar, não te aprovou, bicho. Você perdeu. Depois você pode tentar de novo, depois de um tempo, mas se ele não te aprovar, não tem o que fazer. Aí eu pensava, caralho, se eu for lá e o cara não me aprovar, aquela mentalidade pra baixo, sabe? Puta, se eu for e o cara não me aprovar, eu tô fudido. Aí eu vou perder mais dinheiro, que eu já nem tenho. Vou perder tempo. Melhor não. Desistir de ir pros Estados Unidos. Comecei a pesquisar outros países e aí eu vi uma coisa que é verdadeira. O pessoal fala muito que na Inglaterra você tem a condição melhor, você ganha mais, se você trabalha pra caralho, é claro, mas o que você pode ter de retorno é melhor. Então tem inclusive muita gente de leste europeu, outros países assim, que o cara tem a chance de imigrar, ele vai pra Inglaterra, porque ele sabe que ali ele vai ganhar mais grana, depois ele vai pro país que ele quiser. Porra, beleza, cara, eu vou pra Inglaterra e foda-se. E é assim, Hernani, em questão de... Cara, terminei com ela em novembro. Eu fui pra Inglaterra em agosto. Foi um tempinho até, mas assim, eu devo ter tomado a decisão de ir pra Inglaterra em março, mais ou menos. E foda-se, vou pra Inglaterra e acabou. Comecei a juntar o dinheiro, fiz tudo e tal. Já tinha um passaporte e o que era a vantagem também da Inglaterra? Os caras falavam assim, ó, você não precisa ir lá embaixo, você não precisa de visto, você não precisa de visto pra entrar na Inglaterra, você vai, quando você chegar lá você vai passar pela imigração e beleza. Aí, claro, eu via bastante gente falando de como era a imigração, pá, você tem que ter as informações reais, não pode mentir, não pode tremer na barba, você tem que ter passagem de volta, tem que ter hospedagem, tem que ter o dinheiro necessário pra aqueles dias. E fui preparado pra tudo isso. mas pensei, pensei, pá, vou, beleza. Nesse tempo, eu já tinha até comprado as passagens e em abril comecei a namorar a menina que hoje é a minha esposa e falei pra ela, óbvio, nós vamos namorar, mas eu em agosto vou pra Inglaterra. Ah, não, beleza, pode ir, você vê, né, cara, o cara, quando ele, tem menina que, tem, tem, tem pessoas são assim, né, cara, umas e outras, umas pessoas acham, te apoiam em umas coisas, outras não, mas ela fala, não, beleza, vai lá, vai lá e, seja o que Deus quiser, cara, você voltar logo ou não. Como você tava nessa época, você tava, você tava maluco, você tava ansioso, você tava seguro, como foi? Então, patrão, é o seguinte, cara, eu, nessa época, eu já tava com a cabeça já bem melhor, as merdas mais que eu fiz foi mais mesmo lá no começo da faculdade, depois disso, parei de fazer tanta merda, já fui amadurecendo, nessa altura também, isso foi 2019, cara, eu tava com 24 anos, 24 pra, é, o fim de agosto, eu já tinha 25 anos, então eu já tava com a cabeça boa já, mas eu tava seguro, cara, ansiedade eu não tinha, bicho, eu nunca, quando eu era mais criança, sim, cara, mas depois de adulto, cara, não, não sei que porra que eu fiz, cara, a ansiedade eu controlo muito bem, cara, sinceramente, mas, tava tranquilo por aí, tava seguro, e eu pensei, ó, beleza, porque é o seguinte, Renan, eu vi muita gente falando, ó, você vai, você tem que ter passagem de idas, de volta, hospedagem, e eu tinha tudo, cara, tudo que o pessoal comentava, eu tinha, fui, juntei o dinheiro, guardei o dinheiro vivo, porque o pessoal falava assim, ó, se você não for passar muitos dias, leva um dinheiro vivo, porque, o cara, tende, a ser melhor, a ser melhor, porque o cara, ele tá vendo o dinheiro, então, você tá provando ali, de fato, que você tem o dinheiro, tende, a ser mais fácil, eles acreditarem mais, que você tem a grana ali, beleza, tinha a grana viva, eu fui com o plano do seguinte, entrar, como turista, e, ficar lá depois, e, foda-se, que era três meses, né, que o cara tem, pode aplicar para mais, não me lembro direito agora, mas o período ali, que eu pudesse ficar lá, eu ia ficar, eu não tinha plano de ficar ilegal, porque acho que esses caras que ficam ilegal, sei lá, bicho, mas, enfim, eu tava seguro, e fui, com a passagem de ida, e a passagem de volta, tinha, o dinheiro vivo, porque tem um, um, uma, como se fosse uma, não é regra a palavra, mas, como uma regra, que assim, você vai passar tantos dias lá, por dia, no mínimo, você tem que levar x libras, então, eu tinha o dobro disso, cara, por dia, eu tinha o dobro, eu, como você conseguiu a grana? Não, a grana foi juntando mesmo, cara, com muito, com muito, migada que sobrava no mês, e também na, quando você compra, na casa de câmbio, os caras deixam também fazendo cartão de crédito, né, então, isso facilitou, mais um pouquinho, é, isso facilitou muito também, mas, me fudendo, né, mas, beleza, tinha a grana, fui com a grana viva, para, eu tinha passageiro de volta, de 10 dias, e a hospedagem já paga também, para 10 dias, e, tinha o dinheiro suficiente, para 20 dias, por esse motivo, o cara não vai me barrar, beleza, mas, vamos lá, comprei tudo, pá, tudo certo, passagem comprado, hospedagem paga, dinheiro guardado, tudo pronto, mala feita, chegou o dia, fui, e aí, Hernani, é engraçado, cara, eu tenho um, eu sempre tive, desde o ensino médio, eu tenho três amigos, cara, que os caras são muito firmeza, desde aquela época, na verdade, eles já eram amigos, porque essa escola que eu fiz o ensino médio, eu vim para ela, eu vim no primeiro ano, eles já estudavam ali, eles já eram muito amigos, e, eu cheguei, os caras me acolheram, bicho, e, puta, os caras fecharam comigo, cara, até hoje, um é padrinho de casamento do outro, e, até hoje, a gente está assim, e, no dia da viagem, cara, na véspera, a gente foi fazer a despedida ali, nós três, e o cara falou assim, pô, mas é o seguinte, bicho, nós vamos lá no aeroporto contigo, nós vamos te levar lá, enquanto a gente puder ir contigo lá, para te dar essa força, nós vamos, beleza, cara, porra, felizão fiquei, porque, quando você vai, cara, você vê quem é que está te apoiando, né, minha família falou também, ó, vai, pode ir, tem medo de ser feliz, a gente te apoia, é que nem eu te falei, cara, minha família também, até seu pai, até meu pai, até meu pai, todo mundo, meu pai, tipo assim, ele sempre teve aquele pensamento de, os filhos têm que ficar perto, porque, Hernani, tudo, tudo roda, em torno daquela história de, eu vim do Nordeste, eu me sacrifiquei, você não precisa se sacrificar, porque eu já vim, para a terra da oportunidade, você não precisa sair daqui, você não precisa sair de perto de mim, é um pensamento, cara, que assim, eu não julgo, porque o cara, cara, meu pai lá na Bahia, bicho, ele só não passou fome, como ele fala, porque era uma região, que a colheita era muito boa, então assim, eles não tinham o suficiente para plantar, colher, vender e viver bem, mas, como ele diz, cara, pelo menos o arroz e o feijão, eles sabem que eles teriam para sempre, porque o arroz e o feijão dava, então de fome eles não iam morrer, mas só por isso, cara, mas nenhum outro motivo tinha, então meu pai viu a miséria de perto, né, então eu não julgo ele dessa parte de, não, você tem que ficar aqui, porque não vai se arriscar, para que você vai se arriscar, a gente não precisa disso, porque ele viu, o que é o sofrimento, né, cara, você, você vê a miséria de perto, cara, é outra história, eu não vi, então eu não tenho nem noção de como é, eu acho que é muito ruim, mas só quem passou sabe dizer, mas apesar disso ele me apoiou, eu falei assim, eu falei, eu quero ir com o plano de passar um ano, porque eu tinha um plano de ir para lá, e depois ir para algum outro país por mais seis meses, aí ele falou, vai, se der errado, só voltar, nós vamos te apoiar, beleza, firmeza, família inteira, família inteira, todo mundo, jóia, fui, chegou o bendito dia, fui, fui eu, minha esposa, que na época era minha namorada, e só um desses dois amigos, porque os outros dois não conseguiram folga do trabalho, mas fomos nós três, beleza, chegamos lá, pá, fiquei aquele tempinho assim, e chegou um determinado momento, que já era mais ou menos perto da hora do voo partir, e ali quem já foi ali no aeroporto de Guarulhos sabe, você tem um determinado momento, todo aeroporto é assim, um determinado ponto que o pessoal não pode passar, só quem tem a passagem, né, e antes a gente comeu ali e tal, nos despedimos, e bicho, chorei pra caralho, porque é o seguinte, cara, na hora que você vai, na hora que você se despede da última pessoa que você vai ver, quando eu me despedi do meu pai e da minha mãe, não foi tão, não foi tão sentido, mas quando eu me despedi da minha namorada e desse meu amigo, cara, aí eu senti, putz, agora eu estou sozinho, ali, quando você despede da namorada, foi o término, ali foi, o que, do namoro, não, é, não, não, essa daí já é a, é o seguinte, eu terminei com aquela menina lá da odontologia, lá em, lá em, isso, lá em novembro eu terminei, aí com, com essa eu comecei a namorar em abril, do novembro, passou pra, abril, e quando eu comecei a namorar com ela, eu já disse pra ela que eu tinha a passagem comprada já pra agosto, então eu falei pra ela, eu vou, a gente se conheceu agora, se você não quiser nada sério, beleza, eu entendo, mas eu vou, mas ela falou, não, não, pode ir, mas o negócio é sério, pode ir. E o plano era ela ir junto? No futuro? No futuro sim, no futuro sim, mas até, só quando eu realmente tivesse uma coisa muito certeira, porque o meu plano era ir pra Inglaterra, de preferência, depois de seis meses, ir pra algum outro país, e tentar me estabilizar em algum lugar, cara, de alguma forma possível, me estabilizar, quando eu me estabilizasse, aí ela podia ir, mas, aí, então, aí é essa namorada, que hoje é a minha esposa, que foi comigo lá no aeroporto, no, em agosto. E aí, me despedi ali, e ali, ô Hernani, quando você se despede ali dessas pessoas, aí você entende que a partir dali você tá sozinho. E assim, na minha cabeça, era o seguinte, agora eu tô sozinho, por no mínimo, um ano. Daqui um ano, talvez eu volte, talvez não. Talvez eu esteja sozinho, pelos próximos dois anos, três anos, cinco anos, esse pessoal não vou ver tão cedo. e ali, cara, que você, é uma sensação muito foda, Hernani, você dá uma sensação de, tipo assim, cara, como é que eu posso te dizer, uma sensação de, putz, será que eu tô fazendo o bagulho certo mesmo? Será que não era melhor voltar? Mas, ao mesmo tempo, é falar, não, não, eu vou, eu decidi, eu vou, é isso que eu vou fazer, eu sei que eu tô fazendo pelo caminho certo, e vou. Porque, na verdade, Hernani, eu tinha realmente tudo pra entrar, cara, eu não tinha, pelo menos, protocolarmente, eu tinha tudo pra entrar, não tinha, ó, tinha, era, essa altura, eu não tinha, ainda era funcionário público, eu trabalhei na, na, na antivéspera, e, e, faltei na véspera, e no dia da viagem, eu fui, não exonerei, deixei o cargo lá, e foda-se. Porque eu pensei também, eu já, a cabeça já era um pouco melhor, já pensei, se der errado, dá tempo de eu voltar ainda, e, e continuar o trabalho, pelo menos, eu não me fodo lá, volto, e ainda por cima, eu tô desempregado, aí eu tava na roça, bicho, aí eu tava fugindo, mas, chegou lá na, puta, me perdi aqui no raciocínio, eu tava falando do, do, antes do trabalho. Daí o exato momento que você despediu da namorada. É, tinha um último outro, mas enfim, me despedi ali, cara, aí você sente que você tá sozinho, eu fui, beleza. E aí a viagem de ida, cara, tranquilo, você vai, ah, tava falando que eu tinha tudo, né, tinha tudo, é isso. Tava falando que eu tinha tudo, cara, eu tinha emprego fixo no Brasil, morava com os meus pais, fazia faculdade, porque a essa altura eu ainda tava, tinha um bendito do, do, do Fiesi, então achava que isso era algo que poderia provar que eu tenho raízes com o Brasil, que eu iria voltar, tal. Cara, eu tinha, eu tinha passagem de ida, passagem de volta, tinha dinheiro necessário, tinha hospedagem paga, não tinha por que o cara me barrar, isso na minha cabeça, né, porque eu ia como turista, eu ia falar, tô aqui pra passar 10 dias, tenho tudo isso, beleza, fui. A viagem de ida, maravilha, fui, fiz a escala em, em Lisboa, que, desci lá em Lisboa, acho que era 6 da manhã, se não me engano, e a previsão era o avião sair pra Londres, 7 e meia, chegava em Londres, mais ou menos 9 horas, se não me engano. e aí quando cheguei em Lisboa, cara, é engraçado, quando você cheguei em Lisboa, aí eu comecei a ver que, que, puta, velho, você saber que existe um outro mundo é uma coisa, mas você está em outro lugar completamente diferente é engraçado, porque é uma coisa que eu achei muito engraçada, que eu, putz, velho, não realmente, realmente eu não tô no Brasil, eu passei numa loja no aeroporto de Lisboa, que era uma loja de materiais esportivos ali, tipo uma centauro da vida, e tinha lá as camisas de time, cara, e assim, seleção de Portugal, 500 camisas da seleção de Portugal, tudo Cristiano Ronaldo escrito atrás, e tinha lá esporte em 500 camisas, Benfica 500 camisas, e ali eu entendi que eu estava em outro lugar, que eu estava em outro mundo, mas, segui a viagem e tal, fui, peguei o avião pra Londres, e cheguei na bendita cidade de Londres, cheguei lá, acho que era umas 9 e meia, mais ou menos, aí fui pra, pra temida fila da imigração, né, quem nunca foi, cara, uma fila, assim, tem aquelas barras de, de, de ferro, assim, pra você fazer aquele zigue-zague, cara, daqui longe pra caralho, bicho, só que no dia que eu fui, até que estava bem suave, estava, digamos assim, metade ocupado, você tem que passar pelas barras, né, pra chegar lá na, na última pessoa da fila, mas, metade do caminho era vazio, aí quando eu cheguei lá, peguei a fila, relativamente vazio, mas ainda assim, eram os 40 minutos de fila, fiquei, e aí, cara, no, na fila você começa a pensar, pô, vou falar, se o cara me perguntar isso, eu sei o que que eu vou falar, se o cara me perguntar aquilo, eu sei o que que eu vou falar, eu já tinha visto o pessoal falando assim, ó, você pode chegar lá, bicho, o cara pode perguntar, o que você veio fazer aqui, ah, vinha turismo, você vai passar quantos dias? 10 dias, tem dinheiro? Tem, tem passagem de volta? Tem, tem hospedagem? Tem, seja bem-vindo, acabou, pode ser isso, mas você pode chegar lá, e o cara descascar pra cima de você, bicho, o cara te entupi de pergunta, então, fui pronto, cara, não tava, não tava ansioso, não tava nada, tava tranquilo, bicho, peguei a fila, pá, e aí, Hernando, chegando assim, faltando umas 4 pessoas pra minha vez, eu vi que tinha um cara ali, era um negão, maluco, com um armário, velho, o cara tava ali em pé, e tipo assim, tem vários guichês que ficam chamando, e o cara tava entre dois guichês assim, mais afastado, ele tava só dando bisu no pessoal, só olhando o pessoal da fila, só olhando, só olhando, e aquele cara, sei lá, ele me chamou atenção, que ele tava ali parado, muito fora do figurino ali, mas beleza, e aí eu só vendo o pessoal atendendo o outro lá, ó, seja bem-vindo, seja bem-vindo, seja bem-vindo, caralho, ninguém sendo negado, o povo só, seja bem-vindo, eu olhava pra cá, seja bem-vindo, seja bem-vindo, eu olhava lá, seja bem-vindo, todo mundo naquele, sei lá, 30 guichês, 40 guichês, guichês que só porra, os caras tudo sendo aprovado, beleza, só que assim, faltando umas duas pessoas, cara, pra minha vez, tinha um guichê que tava vazio, faltando umas duas pessoas, o cara foi, que tava em pé ali, sentou no guichê, que tava vazio, e esperou, aí chamou a mulher, beleza, chamou a próxima, beleza, eu sou o próximo, quando eu sou o próximo, o cara que não tinha atendido ninguém me chamou, esse negão, beleza, fui lá, bom dia, bom dia, você sentiu que o ambiente tava esquisito? Cara, eu senti, ele meio, eu senti, ele era esquisito, cara, assim, no sentido de, ele tava, parecia que ele tava ali pra fazer alguma coisa errada, sabe, no meu ver, sabe, ele tava ali pra, bem uniformizar, dava pra ver que ele era do, da polícia lá, tava muito bem vestido, um cara de, de boa, boa presença, sabe, mas, é que assim, a fila da imigração, ela já é uma fila fodida, porque, quando você chegar lá, é o seguinte, países, é, nativos, nessa fila, países, da União Europeia, Canadá, Estados Unidos, Japão, esses países, assim, nessa outra fila, e o resto aqui, bicho, foda-se, esse aqui é o, o resto, todo mundo, de qualquer país que você imaginar, os caras tá naquela fila, por isso que ela é bem maior, ali você já sente, um bagulho meio estranho, cara, sabe, tipo, porra, por que que, por que que o cara tá naquela fila, mas foda-se, mas, veremos, o cara me chamou, bom dia, bom dia, entreguei o passaporte, que isso aí é protocolar, né, você chegar lá, bom dia, bom dia, pai, já entrega o passaporte, aí o cara começa lá, você veio fazer o que aqui? Ah, tô de férias do trabalho, vinha turismo, quantos dias você pretende ficar aqui? 10 dias, o senhor tem dinheiro? Sim, senhor, o senhor tem passagem de volta? Tenho, e tudo isso, tipo assim, o cara perguntando e eu mostrando, se eu tenho passagem de volta? Tenho, aqui, se eu tenho, já tenho onde ficar? Sim, senhor, tá aqui, comprovante, pá, 10 dias, já tem? Beleza, só que aí, Hernando, tem um, aqui vai vir uma sucessão de erros, que é isso que eu quero que o ouvinte que pense em imigrar, fique esperto, porque é aqui que ele pode se fuder, que foi aqui que eu tenho 90% de certeza que eu me fudi, primeiro ponto, com aquela história de que eu tinha que imigrar muito rápido, e não fiz um planejamento direito, eu fui com o passaporte liso, cara, isso daí é um, é uma coisa que o pessoal, muita gente fala, cara, isso daí é um erro fodido, fui com o passaporte liso, como assim? Não tinha visto nenhum, cara, nunca tinha ido pra um país, sabe? Aquele era o primeiro país. Mas o que que você orienta? Essa parte que eu entendi, você recomenda o cara fazer um turismo antes? Isso, o que que o pessoal recomenda? Tem um, um pessoal mais, que entra em país pra cá, esses caras que é mochileiro, né? Eles recomendam o que? Você ir pra esses países, que teoricamente são mais difíceis de entrar, que é o caso do Reino Unido e tal, ou a entrevista aqui dos Estados Unidos, que é aqui na Embaixada, você vai com o seu passaporte já com alguns vistos, não vai com o passaporte virgem, né? Que eles chamam, passaporte lisinho, vai com alguns vistos. Só que, o que são os países mais fáceis pra nós brasileiros entrar? Os países vizinhos aqui, cara, Uruguaio, Argentina, Paraguai, porque você entra e sai, entra e sai, entra e sai, cada entra e sai é uma carimbada no seu passaporte. Então, o pessoal recomenda o quê? Você vai primeiro aqui na América do Sul, passa uns dois, três países, carimba, mostra pro cara que você é um turista, mostra pro cara que você viaja, que você, que você tem uma bagagem, não que você é um, um cara que tá chegando lá, que passa a aporte virgem, virgem, por dois detalhes. Primeiro, a tendência, o cara pode pensar, pô, ele tava, que era o meu caso, mas ninguém sabia, tanto é que isso é uma coisa muito importante, eu não falei pra ninguém, cara, que eu tava indo pra, pra ficar. Quem me perguntava, eu falava assim, ah, vou viajar, tá indo pra quem? Não, tô indo passear na Inglaterra, dez dias tô de volta, pra todo mundo falava isso. Mas, o cara pode pensar, que com o seu passaporte liso, você tá indo pra ficar, ó, você sempre teve a vontade de vir pra Inglaterra e morar aqui, e agora na primeira oportunidade, você vê o passaporte, que era o meu caso, vê com o passaporte liso e tá querendo entrar pra ficar. E o segundo ponto, que é o mais perigoso, é o cara achar que tu tá levando droga. Porque quando o camarada daqui, ele vai mandar droga pra Europa, ele não vai pegar um cara viajado, ele vai pegar o malandro que tá passando na rua, um cara que ele conhece, um nóia qualquer, tira o passaporte do cara, que custa duzentos e tantos contos, trezentos contos, e foda-se, manda ele, um passaporte liso mesmo. Então isso, tempos depois eu vi o pessoal falando que, com um passaporte assim, sem carimbo nenhum, eles tendem a achar que você pode estar levando alguma coisa. Então esse foi o meu primeiro erro, cara, ter ido com um passaporte sem visto nenhum. Tinha que ter ido primeiro na América do Sul, ou algum outro país que eu conseguisse entrar, e ter um visto. Ou pelo menos, como o pessoal fala, pelo menos o que é a vantagem dos Estados Unidos? Você vai, e faz a entrevista na embaixada. Se você for reprovado, cara, foda-se, você tá a uma hora dessa casa. Só que se você vai pra um país da Europa, por exemplo, e você é negado quando você chegar lá, você tá fudido, cara, você vai ter que voltar pra sua casa, de avião, e eu vou chegar lá, você vai entender como é que o cara faz pra voltar. Aí tô lá, passaporte liso, entreguei na mão do cara. Beleza. Perguntou tudo lá, tinha tudo, comprovei e tal. Aí ele falou assim, aí, aí que eu já comecei a sentir um, um, não vou dizer maldade, mas, algo diferente no cara. Aí ele falou assim, ó, beleza. Porque assim, Hernani, todo mundo ali, cara, ficava no guichê, dois minutos, cara, o cara fazia as perguntas bem básicas, eu fui prestando, eu prestava atenção em todo mundo, cara, principalmente quando cheguei na, já cheguei na minha vez, que aí eu já tô na beira ali dos guichês, eu só ouvi a, a conversa do povo, mas, era pergunta bem simples, feijão com arroz, e foda-se, bem-vindo. E o cara chegou assim, beleza, tu vai vir aqui, tu veio a turismo, né? É. O cara, mas turismo de quê? O que você vai fazer aqui? O que você veio ver aqui? Falei, olha, bicho, eu vim, eu gosto muito de futebol, vim ver jogo da Premier League, porque a Premier League é muito bem falada, no mundo inteiro, tal, gosto muito de rock, pretendo assistir a alguns shows, pretendo ir em algum pub, tem muita banda underground, né, que toca em pub e tal, pretendo ir, tinha um, cara, tinha várias coisas que eu pretendia fazer, conhecer pontos turísticos, e tal, na época eu sabia tudo de costas, em vários locais, decorei vários endereços, bairros, que ficava tal coisa, o, eu ia ficar em um hostel, que era mais barato, né, se você alugar só a cama, eu ia ficar em um hostel, que ficava poucos minutos do estádio do Arsenal, então, eu pensava assim, e, e eu já tava ligado o quê? Que eu ia chegar em um dia, e três dias depois tinha um jogo do Arsenal em casa, eu falei, olha, eu pretendo ver jogos, tal, eu sei que eu vou ficar perto do estádio do Arsenal, e aí, patrão, aí vem o segundo erro, você tem que, o pessoal sempre falou assim, ó, o cara te perguntou, responde o que ele te perguntou, e fim de história, mas beleza, ele me fez uma pergunta muito ampla, ele me perguntou, o que você vai fazer aqui? Eu fui dando, as descrições do que eu ia fazer, vou em jogo de futebol, vou em show de rock, vou conhecer o ponto turístico, e tal, só que é o seguinte, cara, você vai falar essas coisas, mas não se aprofunda nessa porra, por quê? Por exemplo, eu falei, que ia em jogo de futebol, aí o cara, mas que time você pretende assistir? Olha, eu tô hospedado em um local, que é próximo ao estádio do Arsenal, então acho que é conveniente ir ver o Arsenal, um jogo, mas também pretendo assistir outros times de Londres, tal, aí ele, pô, mas beleza, mas por que o Arsenal? Ou seja, patrão, o cara, isso o pessoal fala muito aqui no Brasil também, que você tem que fazer, tem que ter cuidado quando você vai tirar carta, principalmente aqui na Baixada Santista, os caras vão tirar carta, se você for com camisa de time, Hernani, você vai se fuder, se o cara for do seu time, beleza, só que se você for com a camisa do Palmeiras, e o cara é corintiano, filho, você pode ser o mestre Jedi da direção, você vai se fuder, o cara vai te reprovar, isso é mais ou menos a mesma coisa, sentir, o cara me perguntou, pode ser que você tenha pegado um torcedor do outro time, exatamente, exatamente, eu nunca ia pensar isso, cara, pô, mas sério, eu nem te julgo, cara, eu tenho certeza que quem tá ouvindo esse programa, nunca ia se passar na cabeça de alguém, cara, exatamente, aí eu nem te julgo, Rabelo, eu nem te julgo, cara, eu acho que você nem deveria se cobrar, eu acho que você nem tem que se cobrar por isso, porque eu tenho certeza que quem tá ouvindo esse programa, nunca ia pensar nisso, eu também não, cara, tô sendo sincero, esse programa, a gente tá aprendendo vários bizucos, e esse aí, cara, quem que ia imaginar que um cara é torcedor rival do Arsenal, cara, quem? Exatamente, cara, você não pode, você não pode dar uma, de nada de, que o cara pode ser o contrário do seu, cara, não pode, e aí, que é o seguinte, na hora que eu falei o Arsenal, que ele se interessou mais, eu pensei, me fudir, cara, me fudir, esse cara não é torcedor do Arsenal, mas beleza, eu falei, não, o Arsenal é porque eu, é perto de onde eu vou, de onde eu vou ficar, cara, então é o mais cômodo, mas pretendo, e eu sempre enfatizava, mas eu pretendo assistir outros times, sim da, de Londres, Premier League, isso, da Premier League, só que o cara falava assim, beleza, você vai assistir outros, beleza, eu, eu me foquei no seguinte, Renan, eu vou chegar no dia, sei lá, vou chegar na segunda-feira, na quinta-feira tem o jogo do Arsenal, então eu posso falar que eu vou assistir o jogo do Arsenal, só que ele falou assim, beleza, você vai assistir outros times, você sabe quando é que o Chelsea vai jogar? puta, eu sabia quando é que o Chelsea vai jogar, caralho, quem sabe quando é que o Chelsea vai jogar, velho? Aí, não, tem outros times também, pô, tem o Chelsea, você pode ver o Tottenham, você sabe quando é que o Tottenham vai jogar? Falei, caralho, velho, como é que eu vou saber quando é que o Tottenham, ou seja, o cara pegou que eu não, eu não queria ver jogo, tá ligado, Renan? O cara entendeu ali, na sacada, que eu não, que eu não tava ligado, que se eu realmente fosse ver a porra do jogo, eu ia estar esperto nisso, pô, eu quero ver, eu quero ver o Tottenham e quero ver o Chelsea, pô, cheguei na segunda, já vou, vai que na segunda já joga o Tottenham, eu vou perder? Não, então, o cara já se ligou ali, que eu não tava realmente querendo ver jogo, mas beleza, aí ele falou assim pra mim, ó, beleza, você quer ver o Arsenal, né? É, você vai ver o Arsenal, que depois já meia ele joga, é, você tem o ingresso aí do jogo? Falei, não, não tenho, aí esse é um outro ponto, que hoje, eu já não me cobro mais por isso, mas na época eu me cobrava muito, por que que eu não comprei essa porra desse ingresso na internet antecipado? Mas eu pensei assim, ô Hernani, aqui no Brasil, isso faz muita diferença, né? Pro ouvinte que estiver captando a dica, isso faz diferença, aparecer com um ticket, Exatamente, eu vou, mais um pouco, daqui um pouquinho eu já vou voltar nesse assunto dos ingressos, mas eu, eu me cobrava muito, eu pensava, puta, por que que eu não comprei essa porra desse ingresso antes? Mas, ô Hernani, aqui no Brasil, cara, você é acostumado aqui o quê? Eu tô aqui, eu vou ali ver o jogo do Palmeiras, ele joga hoje, nove e meia da noite, se eu chegar lá oito horas da noite, vai ter ingresso, cara, eu chego na bilheteria do estádio, vai ter ingresso, então eu compro na hora ali, por que que eu vou comprar antes? Não tem necessidade de comprar antes, pode ser, você pode falar, não, eu prefiro pela praticidade, beleza, mas eu posso comprar na hora, não sou obrigado a comprar antes. Eu falei pra ele, não, eu imagino que eu possa comprar lá no estádio, pô, na hora, aí ele falou, não, mas eu não tenho certeza se vai ter ingresso, eu falei, porra, também não tenho certeza, mas, cara, Hernani, o cara tava ali fazendo diversas perguntas pra dificultar, aí ele falou, beleza, então você também gosta de um rock, né, você tem o ingresso de algum show de rock aí? Não, não tenho. Ah, mas o show de rock você podia ter comprado antes também, né? Sim, podia, mas também imagino que na bilheteria também venda. É, mas você pode... Ele tava falando com o inglês, acelerado com você ou ele pegou a leve? Não, não, aí o... Ele da imigração ali no guichezinho era um inglês bem... Bem de boa pra entender. Ele usava palavras bem... Bem didáticas, era bem suave mesmo. Mas ele fazendo pergunta, faz de pergunta, picho, o cara querendo se aprofundar nos assuntos, cara, e... E aquela fila passando, e nego in, e nego vindo, eu falando, caralho, já tá nego passando, e reu aqui nessa porra. Mas ele, tudo que eu falava, ele falava, beleza, ele pegou tudo aquilo que eu falei, que eu queria ver jogo, que eu queria ver show de rock, que eu queria ver não sei o quê, e foi falando, beleza, você tem o ingresso do show de rock? Você tem o ingresso do jogo de futebol? Você tem o ingresso do Museu X, que você falou que vai? Você tem o ingresso de tal coisa? Puta, não tem. E aí o cara começou a, tipo assim, é foda, cara, que você fica com cara de que, eu penso assim, e se eu realmente fosse pra turismo? Eu ia cometer esses mesmos erros, cara, porque que nem você falou, como é que eu vou adivinhar que o cara tosse pro outro time? Eu não imaginava que eu precisava comprar o ingresso antes, que eu tinha que chegar lá com o ingresso. E aí um tempo depois eu vi um pessoal falando que, sim, você vai pra um país desse, cara, vai com o ingresso, bicho, de jogo de futebol, vai com o ingresso de, de museu, vai com o ingresso de teatro, vai com o ingresso de várias coisas, cara, prova pro cara na hora que você vai chegar que você vai ver aquelas coisas. Porque o cara, pô, beleza, ele realmente veio preparado, ele tem todo, ele tem ingresso de tudo que ele tá falando que ele vai ver aqui. Agora, coisas assim que você realmente não tem ingresso, beleza, você pode falar que, eu falo que ia em algum pub, ver alguma banda underground, beleza, não precisa de ingresso. Mas o cara só perguntando, você tem ingresso de tal coisa? Tem ingresso de tal coisa? Não, não tenho, não tenho, não tenho. Aí o cara, não, beleza, não tem beleza. Só que aí você já tá como mentiroso nessa altura do campeonato, né? Você já tá, você já tá se sentindo mentiroso. Aí ele pegou o passaporte lá, foi dar uma folheada assim, ele viu que tava tudo em branco. Aí ele falou assim, ó, mas você nunca foi pra outro país? Não, nunca fui. Porra, você nunca foi Peru, Argentina, Chile? Não, nunca fui. Aqui é a primeira vez que você tá saindo do Brasil? Sim, primeira vez que eu tô saindo. Aí ele falou assim, não, beleza, quem tá com o passaporte liso assim, a gente tem que fazer um outro procedimento. Mentira, eu já vi depois relatos de muitas pessoas que entraram com o passaporte liso, não precisou de nada disso. A gente tem que fazer um outro procedimento. Senta ali, que eu já volto. Aí tinha uns bancos ali um pouco mais afastados, né? Uma área circulada assim, entrei lá, sentei. Era aberto, só tinha uns bancos assim, em forma de U, e sentei ali, esperei. Antes disso, ele já tinha conferido tudo, cara, o cara tinha, o Hernani, o cara chegou, ele tava com toda a paciência do universo. Ele pediu pra, perguntou pra mim se eu tinha o dinheiro pra ficar, falei, tenho. Aí ele, posso ver o dinheiro? E eu já tinha me ligado o quê? que você chegou na imigração, não dá a porra do dinheiro na mão do cara. Fala assim, ô Hernani, você vai passar 10 dias aqui, você tem o dinheiro pra se manter aqui? Não mete a mão no bolso, saca o dinheiro e fala, tenho, toma aqui, não. Fala, só responde o cara, perguntou, você tem o dinheiro? Tenho. Se ele pedir pra ver, aí você entrega pra ele. Mas se ele não pedir, não, porque tem gente que diz que tem países que os cara acham que tu tá querendo subornar ele, pra você já entrar logo. Então, não, não mete a mão no bolso. Tenho dinheiro? Tenho. Beleza. Aí ele falou assim, então, posso ver? Aí sim, peguei, só que mostrei, continuei segurando na minha mão. Aí, você pode me dar aqui? Entreguei. Aí o cara foi lá, bicho, contou nota por nota, Hernani. Eu tinha, eu me lembro perfeitamente, eu tinha umas notas de Libra de 20. O cara falou assim, 20, aí, nessa velocidade, Hernani, ele pegava as notas, 20, 40, 60, 70, tinha, acho que era, cara, quanto é que era, bicho? Acho que era 740 libras que eu tinha. O bicho contou de 20, 20, assim, nessa lentidão. Assim, pá, acho que é pra ver se o cara se desespera, né, se o cara começa, sei lá, bicho, ficou, pá, quando ele pediu pra ver minha, meu comprovante de hospedagem, o cara leu, Hernani, o cara levou uns 5 minutos pra ler uma folha de sulfite, que tinha 3 linhas escritas, cara, o cara unhou, 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 devolveu. O dinheiro contou desse jeito, devolveu. Mas era só um parênteses, voltando lá, mandou lá, ficar sentado lá, que ele disse, ó, quem tem o passaporte todo liso assim, é um outro procedimento que a gente tem que fazer, eu não posso carimbar aqui agora e deixar você entrar, senta ali que eu já te chamo, beleza. Ali, ali, Hernani, ali eu já sabia que eu me fudi, ali eu já comecei a aceitar a ideia que eu ia voltar pro Brasil. Sentado ali, aí foi rápido, uns 10 minutos depois ele apareceu, ó, senhor Rabelo, o senhor tem, o senhor tem alguma bagagem pra pegar? Não senhor, só tô com essa mochila aqui, tava com a mochila nas costas, né? Beleza, me acompanha. Foi, acompanhei ele, entramos lá no aeroporto, rodamos pra caralho lá, fomos numa, chegamos lá numa sala, que tinha um computadorzinho ali, uma mesa aqui e tal, aí falou assim, ó, vou fazer um procedimento padrão aqui, vou corrigir suas digitais, sua assinatura, e vou escanear seu passaporte. Beleza. Foi lá, pá, digitais, pegou o passaporte. Ó, agora me acompanhei de novo, fomos pra uma outra sala, aí nessa outra sala tinha dois policiais lá, e ele o terceiro, né? Cheguei lá, tinha uma mesa, tipo aquelas mesas de... Até aí ninguém tinha apelado, ninguém tinha te xingado, ninguém te agrediu até nesse momento. Não, não, é cordialidade suprema, cara, o cara, apesar de ter feito tudo isso aí de, na lentidão, pra ver muitas perguntas, pra ver se eu mentia e tal, o cara, na cordialidade padrão, perfeito. E outro detalhe, o cara lá na... Quando eu tava me entrevistando lá, era pergunta, tipo assim, o cara perguntava, você vai passar quantos dias aqui? Dez dias. Aí fazer outras perguntas, daqui a pouco perguntar de novo. Você vai passar quantos dias aqui mesmo? Dez. Pá, 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 pá. De novo. Você vai passar quantos dias aqui? Dez. O cara perguntava, cada pergunta umas três vezes, pelo menos. Várias vezes a mesma pergunta. Mas beleza. Mas sempre, você perguntou, sempre na cordialidade. Sempre gente finíssima. Beleza. Chegamos nessa sala, tinha uma policial mulher, um outro homem e ele. Aí falou, ó, senhor Rabelo, o senhor deixa sua mala aqui nessa mesa. Era uma mesa, cara, aquelas de alumírio, tipo de quem já foi em atendimento de hospital veterinário, que eles colocam o cachorro lá em cima, o gato. Que é uma mesa grande, assim, toda de alumínio. Colocou lá, coloquei, coloco essa mochila aqui, coloquei. Olha, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos revistar a sua bagagem, o senhor tem certeza, aí ele falou bem pausado, o senhor tem certeza que não tem mais nenhuma bagagem despachada, né? Sim, senhor, tenho certeza, não tem nenhuma bagagem despachada. É aí que tá, Hernani. O cara passou na na imigração, bicho. Não mente, cara. Se você mentir, você vai se fuder, porque eles vão descobrir. Se eu tivesse outra bagagem, cara, é óbvio que esse cara ia achar essa bagagem, é óbvio. E aí, quando ele chegasse com essa bagagem, eu tava fudido, porque pra dar a explicação, você não falou que não tinha uma bagagem? Até se explicar, você já se fudeu. Mas beleza. Coloquei a mala lá em cima da bolsa, da mesa, aí falou assim, olha, essa daqui é oficial fulana de tal, ela vai revistar as suas coisas aqui. O senhor pode, o senhor vai dar um passo mais pra trás, e o senhor pode acompanhar tudo visualmente. O senhor não pode tocar em nada e o senhor não fala nada. Aí ele fez uma pergunta assim, ó, quando o senhor saiu do Brasil, foi você quem arrumou a sua mala? Aí ele disse, sim, senhor. No caminho, o senhor suspeita que alguém pode ter mexido na sua mala? Não, senhor. Aí ele perguntou de novo, no Brasil, o senhor tem certeza que foi você quem arrumou a sua mala? Ninguém mexeu, nenhum parente mexeu, nenhum amigo mexeu, ninguém mexeu? Não, ninguém mexeu, fui eu que arrumei. Beleza. Aí a mulher começou, abriu a bolsa, a mulher, numa lentidão, ela olhava as peças de roupa assim, ela abria as camisas assim, aí ela abria, esticava as camisas, virava do avesso. Aí, cara, é foda, mesmo você sabendo que você não tem nada, você treme na base nessa hora. Você pensa assim, mano, tipo assim, passa pela sua cabeça, se o cara achar uma droga aí, sei lá, qualquer coisa, tô fudido. Mas beleza. Pegava as peças de roupa ali, olhava, roupa, roupa, blusa, virava do avesso, tal, bermuda, pegou, virou do avesso, calça, pegou, virou do avesso, olhou todos os bolsos da calça, pegava, pegou as cuecas, cara, tinha feito os bolinhos assim, de várias cuecas, a mulher pegava a cueca, abria a cueca, virava a cueca, e deixava a cueca estirada ali na mesa. Pegava a próxima, mesma coisa, colocava em cima. Constrangedor. Constrangedor, ia fazendo a pilhazinha assim, de cueca assim. Beleza. Não levou nem uma cueca furada não, né? Por favor. Não, não, nem freada. Tava tranquilo. Mas aí a mulher fazendo tudo isso, cara, detalhada, numa lentidão, Hernani, que puta que pariu, cara. Cada cueca que a mulher abria, parecia que ela tava levando meia hora. Mas beleza. E o negão ali, parado, olhando, ela fazendo isso, e o outro policial aqui do meu lado, também parado, olhando ela fazendo isso. Beleza. Abriu meia, eu tinha feito os bolinhos assim, cada par de meia, né? Um bolinho. Ela abriu o par de meia, abriu, estirava lá, abriu, deixou tudo estirado lá. E aí dentro da bolsa também tinha uns documentos que eu tava levando, né? Aí tinha, tinha um cartão do banco, tinha, que mais? Tinha um, tinha real, né? Porque o pobre, né? Fui de ônibus pra lá, paguei o ônibus, tinha um troco do real. Tinha euro, porque eu passei em Lisboa, né? E eu já tinha trocado dinheiro aqui, peguei um, acho que foi 15 euros, se eu não me engano, uma coisa assim, só pra comer alguma coisa lá, se eu chegasse com fome em Lisboa. Aí, isso, tem outro detalhe. Lá atrás, lá na entrevista, ele falou assim pra mim, você tá com essas setecentas e tantas libras, né? Sim. Mais nada, mais nada. Puta, eu ainda não me lembrava que eu tinha essa porra dessas moedas de troco de real e de troco de euro. Cara, era só moeda, só moeda. Aí, nessa hora, ele achou as moedas ali, aí ele falou assim, sabe o que, tem dinheiro aqui, você não me disse que não tinha dinheiro? Falei, não, mas isso aí é troco, que eu troco que eu comi um sanduíche em Lisboa e, isso aí não dava nem um euro, cara, era centavos. Não, mas é dinheiro, né? Falei, sim, é dinheiro. Então, mas eu te perguntei se você tinha mais dinheiro, você falou que não. É, o senhor tem razão, tenho mais dinheiro. E real também, mas o real, cara, eu não sei se o cara era, se você tá cagando e andando pro Brasil, mas o real ele não tava nem a rir, ele queria saber do euro. Tipo, o Hernani, era tipo 40 centavos de euro, cara, era um bagulho muito, era três moedas, cara. Não, mas você tem dinheiro aqui, sim, você falou que não tinha, mas você tem, beleza. Aí, tinha a porra do cartão do banco também, porque ele tinha me perguntado, você tá trazendo dinheiro vivo, e não tem nada em cartão pra gastar. Eu falei, não, não tenho nada em cartão pra gastar. Aí eu falo, e esse cartão aqui? Eu falei, esse cartão aí era só porque também, no Brasil também precisei fazer o translado, também precisava do cartão. Então, mas e, como é que eu vou saber se aqui dentro também não tem mais euro? Falei, putz, não sabia responder, né? Aí eu falei assim, e se aqui dentro desse cartão, tiver, sei lá, 5 mil libras, e é o suficiente pra você viver aqui seis meses? E eu calado, bicho, não tinha o que falar. Dei de ombro, não dei de ombro, né? Mas, fiquei, cara, sem ter o que falar, porque, realmente, se ali tivesse, não tinha como provar que não tinha. Tudo bem, que ele também não tinha como provar que tinha, mas, nesse caso, bicho, é você que tá errado, você tem que provar a sua inocência, é você quem tá errado. Beleza. Aí, a mulher terminou lá de abrir tudo, pá, viu os documentos e tal. Ó, beleza, tá tudo limpo aqui. o policial que tava aqui do meu lado, falou assim, ó, agora vamos fazer um negócio aqui. Vem assim, eu falo, vamos fazer uma coisa. Pegou lá um papelzinho, pequenininho assim, entregou na minha mão, mandou estirar a mão, estirei a mão, aí falou assim, ó, colocou na minha mão, aí ele mandou esfregar uma mão na outra assim. Que história de terror, cara, falando sério, que história de terror, cara. É, bicho. Puta que pariu. bicho. Tempos depois eu fui descobrir, porque aí esfreguei, não deu porra nenhuma, né, esfreguei, fiquei ali, tá bom, pode parar, parei, ele olhou ali, pegou o papelzinho de volta e se mandou, nunca mais vi esse cara. Só que, tempos depois eu fui entender que é pra ver se eu tinha mexido com droga, né, se tivesse mexido com droga ia manchar a mão. O cara passou um produto ali naquele papel, que quando você esfrega, mancha a sua mão, né, se você mexeu com, sei lá, cocaína, qualquer coisa aí, é manchar a mão. Mas como não manchou, graças a Deus, beleza. O cara se mandou. Então, pelo menos droga não tinha, não acharam droga lá, nada, tal, então, assim, Hernani, eu vi na expressão do cara que, tipo assim, eu acho que, inicialmente, ele pensou que eu tava indo levar droga. Essa é a verdade. Eu acho isso. Mas como ele não achou nada, ele ficou meio que decepcionado, sabe, eu acho que ele pensou assim, pô, mas, porque assim, ele já achou estranho que eu não tava levando nenhuma bagagem adicional, eu só tinha aquela mochila. Só que a mochila era grande, cara, e foi o que eu te falei. Mesmo que eu realmente fosse pra turismo, aquelas coisas ali faziam total sentido, cara, porque eram dez dias, sei lá, cara, eu tava levando, tipo, dez camisas, duas calças, três bermudas, quinze cuecas, dez par de meia, então, assim, não era, era realmente pra passar os dez dias. Eu me atentei muito a isso, não levar, eu tava indo no verão, né, então não levar casaco nenhum, porque o cara fala, pô, tu tá vindo no verão, pra que que tu quer casaco se tu vai ficar dez dias no verão? Não faz sentido. Eu atentei a tudo a isso, cara, tinha um tantinho de roupa ali, não tinha nem a mais, porque tem gente que fala que vai passar dez dias, e o cara leva quinze malas, o cara leva oitenta e cinco camisas, vinte e cinco bermudas, trinta calças, aí também tu tá tirando, né, como é que tu vai falar pro cara que vai passar dez dias lá com dez calças? Mas, enfim, me atentei a tudo isso, aí o cara, ele ficou indignado, cara, que eu não tinha outra mala, ele me perguntava toda hora, Hernani, o seu Rabelo, o seu não tem mesmo outra bagagem pra, não tá esperando nenhuma bagagem, né? Não, senhor, não estou esperando outra bagagem, beleza. Perguntava, 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 e aí ele falou, eu vi ele falando assim pra mulher, meio baixinho, né? Pô, mas só isso? Aí a mulher falou assim, é, mas é dez dias, né? Porque ele falando baixinho, mas a mulher falando no tom normal, é, dez dias, né? Tá bom, beleza. Uma coisa engraçada, Hernani, que nessa mochila, cara, tinha um bolso que tava, eu não conseguia abrir, quando eu fui arrumar minha mochila aqui no Brasil, não conseguia abrir esse bolso, tava emperrado lá. Chegou lá, ela abriu todos os bolsos, é claro, odiou se tinha fundo falso, tal, tudo isso, e esse bolso ela também não conseguiu abrir. E aí, eu pensei, pô, beleza, ela vai meter o facão nessa porra aí, vai abrir na base do ódio, né? Mas não, não conseguiu abrir, deixou quieto, e se a droga estivesse aí, caralho? Se eu tô trazendo droga e ela estivesse aí? É, mas a mulher deixou passar batida e foda-se. Não abriu o zip, ficou por isso mesmo. Mas aí, beleza, viu que não tinha nada, eu senti, que ele ficou meio que decepcionado que não tinha nada. Pode separar, não é da minha cabeça, pode, posso, eu tava pensando aqui que o cara tava me perseguindo, sei lá, mas eu senti que ele ficou decepcionado ali, que não achou nada. Aí ele falou, seu Rabelo, beleza, aqui não tem nada, vamos guardar tudo de novo aqui, claro que eu que guardei aquela porra, né? Eles não guardaram. Peguei tudo lá, embolei, botei de qualquer jeito lá, tal, ó, seu guarda tudo aí e me acompanha. Acompanhei. Aí foi, me levou pra uma outra salinha. Aí essa salinha, era tipo assim, tinha uma pré-sala, e uma sala lá atrás de vidro, grande, com sofá, com tudo. Quando eu vi aquela sala, eu falei, mano, o chá de cadeira vai ser grande, estou fudido, estou fudido que o chá de cadeira vai ser grande. Porque os sofás, né, aquele sofás que aqui no Brasil deve custar 10 mil reais, macio que só o caralho, tinha colchão. Falei, mano, estou fudido, estou fudido, daqui eu não vou sair tão cedo. Aí nessa, entramos ali, ele falou, seu Rabelo, eu vou deixar você aqui, em breve eu volto. Beleza, me deixou, e aí vem um outro cara, um alemãozão também, outro armário, acho que pra trabalhar nessa porra, você tem que parecer um armário, cara. O cara tinha uns 2 metros de altura, ele falou, seu Rabelo, seguinte, eu me chamo fulano, sou o chefe aqui do setor, esse aqui, não é um setor de migração. Quando eu pesquiso, quando você pesquisa assim, relatos na internet, de gente que, que teve o mesmo caminho que eu, que o cara fez pergunta, revistou bagagem, esse caralho, muitas pessoas vão parar nessa sala, e muitas pessoas relatam que conheceram esse alemãozão aí, o cara era um alemãozão, ele era bem loiro. Muitas pessoas relatam que conheceram esse alemãozão, e o cara é gente boa pra caralho, o cara é gente boa, eu falo, seu Rabelo, seguinte, o senhor não se preocupa, aqui o tratamento é outro, aqui não tem nada a ver com a imigração, porque a imigração é dessa porta pra lá, aqui, eu só tô aqui pra cuidar do senhor, só aqui pra ver se o senhor tá bem, se o senhor se sentir mal, se o senhor me avisa, eu vou só ficar aqui de olho, o senhor infelizmente tem que ficar aí na salinha, mas, ó, lá na salinha tem bolacha, tem, nem me lembro o que mais tinha, tem uns bagulho lá pra comer, aí ele falou, aqui comigo eu tenho café. Você comeu? Comi, porque é o seguinte, Hernani, lá atrás, quando o cara me deu aquela, mandou me sentar lá, naquelas primeiras cadeiras lá, eu já botei na minha cabeça que eu ia voltar, eu já sabia que eu ia voltar, eu só tava rezando pra não apanhar, pra não tomar esculacho, pra não voltar que nem bandido, só isso só, cara, eu tava torcendo só pra isso, mas não tinha mais o mínimo de fé que ia entrar, então ali, cara, eu já tava foda-se, comi, até porque, eu vou chegar lá, mas que tempo pra caralho nessa sala? Mas ele falou, aqui comigo eu tenho café, tenho chá, tenho água, o que você precisar, bate no vidro, que eu venho aqui, você me fala e eu trago pra você, aí porra, beleza, aí ele falou assim, mas primeiro é o seguinte, primeiro eu vou ter que te revistar, beleza, fui lá numa outra salinha, só que tinha uma cortininha assim, fechou a cortininha, aí eu falei, já era, o cara vai me mandar tirar a roupa, mas não, ele falou lá, o senhor fica de frente pra parede, bota a mão na parede, tipo um enquadro de polícia mesmo, bota a mão na parede que eu vou te revistar, beleza, aí revistou, revistou, aí Rani, eu já fui aqui no Brasil, já fui revistado pela PM, já tomei enquadro umas sete vezes, cara, e os caras sempre revistando direitinho, mas o bicho, o cara é perito, mano, se tu tiver droga no fundo do teu cu, esse cara vai achar, bicho, certeza, porque o cara é perito mesmo, o cara passava a mão em tudo, bicho, foi, fez de tudo, só que o cara é gente boa, sabe o cara, depois quando ele foi revistar aqui embaixo, na calça, tal, no tênis, ele pediu pra eu tirar o tênis, tirou a sola do tênis, tal, a palmilha, né, tirou a palmilha, tal, aí o cara é gente boa, ainda fez piada, falou, porra, agora tem que me levantar, mas tô velho pra caralho, já falei pros caras não me deixarem esse cargo aqui, tem que ficar se abaixando, tô fudido, tal, beleza, revistou, não tinha nada, ó, seu Rabelo, beleza, entra naquela salinha lá, bicho, e espera aí que o cara vai a gente buscar, aí Hernani, isso daí, cara, sei lá, deve ser umas 10 horas da manhã, vamos supor, o cara foi me chamar, cara, 4 horas da tarde, e eu só lá naquela salinha, cara, sem fazer porra nenhuma, tinha uma televisão lá, que passava as imagens, mas não tinha som, e só ali, bicho, agora, quando eu entrei, tinha uma mulher deitada, lá no colchãozinho no chão, e aí, eu entrei, a mulher me olhou, pá, sentei lá na mesinha, só tinha ela, aí, deu uns 10 minutinhos assim, ela chegou perto de mim, né, chegou perto de mim, sentou na mesa lá já comigo, ah, prazer, pá, sou fulana, prazer, eu vim do, eu vim do Zimbábue, você veio de onde? Ela falou, ó, vim do Brasil, ela, pô, do Brasil, pá, pô, trocamos um papo ximpo ali, né, pô, por isso mesmo, aí ela falou assim, ó, eu, eu vim entrar, cara, eu já entrei aqui no Reino Unido, mais de 15 vezes, só que simplesmente, o cara falou que agora, não confia nas informações, ela disse, com essas palavras, que o cara falou pra ela assim, olha, eu não confio nas informações, que você tá me dando, eu vou averiguar, e aí mandou ela pra salinha, aí ela falou pra mim, eu tô aqui, desde as 5 da manhã, bicho, e não faço a mínima ideia, de que horas eu vou sair, aí, conversamos ali e tal, beleza, esse alemãozão, Hernani, que eu falei pra tu, que me revistou, cara, apesar dele ser gente boa, mas o inglês dele, bicho, puta que pariu, Hernani, não dava pra entender, quase porra nenhuma, o que esse cara falava, quase nada, cara, ele falava uns bagulhos, assim, cara, que, puta, sabe quando tu tá aprendendo inglês, bem no iniciozinho, que tu pega uma frase, o cara já tá no final, e tu tá processando o começo dela ainda, era eu assim, cara, conversando com o cara, ele tinha um sotaque muito fodido, eu não sei se ele era, se ele era imigrante, o que que ele era, cara, mas o sotaque dele era forte pra caralho, não dava pra entender porra nenhuma, mas enfim, e dessa mulher também, era bem embromado, que era do Zimbábue, pelo que eu vi lá, eles também falam inglês, mas é um, bastante sotaque, mas enfim, ô Hernani, fiquei na salinha lá, comi, tá, aí ele vinha, o alemãozão vinha toda hora, ó, tem certeza que você não quer um café, não quer um suco, não quer um chá, não, não, tudo de bom, a água tinha na salinha, não quer um café, não, não, tudo de bom, beleza, tinha banheiro também lá, então fiquei, cara, fiquei tranquilo, Hernani, porque eu, como eu te falei, o meu medo era isso, era de tomar esculacho, de apanhar, tal, mas, graças a Deus, não, tava dando tudo certo, aí lá pras quatro da tarde, bicho, chegou o negão lá de novo, ó, seu Rabelo, por favor, me acompanha, beleza, cheguei lá, ele falou, averiguei aqui as suas informações, tal, eu preciso de mais algumas informações, eu vou te levar ali numa salinha pra nós conversar, e é o seguinte, por questões de protocolo, mesmo você me entendendo, e eu te entendendo, eu vou chamar uma tradutora, tudo bem pra você? Falei, tudo bem, o que que pode dar de errado com uma tradutora? Beleza, chegamos lá na salinha, Hernani, uma salinha, cara, bicho, minúscula, só tinha uma cadeira, uma mesa e outra cadeira, um de frente pro outro, aí ele falou, senta ali, pá, sentei, ele sentou aqui, aí ele falou assim, ó, eu vou fazer umas anotações aqui, não se preocupe, que eu só tô anotando aqui, só, tudo protocolar aqui, aí ele passou uns 20 minutos escrevendo, cara, numa salinha fechada, só eu e ele, sem nada pra fazer, acho que é pra já dar o terror no cara, né, já pro cara não, não tem muita chance de, nem lá, bicho, ele escreveu, 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 agora eu vou chamar a tradutora, eu pensei que havia uma porra de uma mulher na minha frente, não, tinha um telefone ali, o cara ligou lá, pra puta que pariu lá, ó, tô aqui com camarada do Brasil, preciso de um tradutor pra português, beleza, aí chamou lá a vagabunda, ô Hernani, a porra da mulher, tipo assim, o cara fazia a pergunta pra mim, ele fez todas as perguntas de novo, cara, todas, quem for pra uma imigração, já vai sabendo, cara, que todas as perguntas, vai ser 10, 15 vezes a mesma pergunta, quantos dias o senhor vai ficar aqui, o senhor tem dinheiro suficiente, o senhor tem hospedagem, o senhor tem passagem, tudo de novo, e aí, ele fala assim pra mim, ó, mesmo você me entendendo, você vai esperar eu terminar de falar, você vai esperar a tradutora traduzir, porque tava sendo gravado, né, então você vai esperar a tradutora traduzir, quando ela terminar de traduzir, você fala, quando você falar, ela vai traduzir pra mim, e eu vou ouvir, e vou anotar, depois eu vou fazer outra pergunta, e a gente vai seguir esse ritmo, não fuja desse ritmo, beleza, aí ele falava lá, o cara fazia a pergunta, eu respondia, quando eu respondia, tipo assim, eu respondia tal coisa, a mulher traduzia pro cara metade daquilo que eu falei, aí o cara fazia outra pergunta, uma das perguntas foi assim, ó, o senhor tem onde ficar? Sim, aí, isso aí era padrão, só respondia sim, ela respondia yes, beleza, só que o cara fala assim, onde é que o senhor vai ficar? O que foi que o senhor alugou? Aí eu falei assim pra ele, ó, aluguei uma cama, em um quarto compartilhado, em um hostel, a mulher traduziu pro cara assim, aluguei um hostel, isso é só um exemplo de coisas assim, que ela comia as frases, aí ele quis se aprofundar mais em outras coisas, ele falou assim, beleza, o senhor fala aqui que gosta de um rock, o senhor pode falar aí pra mim umas bandas aqui de Londres, tal, ou da Inglaterra, tal, falei, beleza, aí ele falou assim, ó, o senhor não tem vontade de conhecer algum ponto, que não seja em Londres, algo que dá pra você ir e voltar no mesmo dia, eu falei assim, ó, eu tenho, isso também já tinha pesquisado antes, aquele disco do Black Sabbath, o primeiro, que tem a mulher na frente da casa, aquela casa, ela não é muito longe de Londres, e o pessoal vai lá dar uma olhada, aí eu falei pra ela, tenho, mas não, já deixei claro pra ele, mas não sei se vou, tenho interesse em ir, ver essa bendita dessa casa, que não fica tão longe, aí, tipo assim, Hernando, eu respondi uma coisa bem comprida, cara, condizendo com o que ele me perguntou, e a mulher respondia assim, sim, eu pretendo ir pra lugar, acabou, aí, aí eu falei pra ela, olha moço, eu pensei assim, a mulher pode me fuder, graças a Deus, eu entendia o que ela tava dizendo pro cara, mas, eu falei pra ela, moça, isso tá pela metade, senhor, só estou traduzindo o que você tá falando, e aí eu não quis debater com a mulher, Deus me livre, vai que o cara me dá uma coça lá, mas beleza, uma interrogatória, Hernando, de quase uma hora, bicho, só pergunta desse tipo, só assim, o que você vai fazer e tal, cara, Hernando, cada pergunta dez vezes, mas beleza, acabou, saí da salinha, o senhor vai voltar lá pra outra sala, e vai ficar lá de novo, pra resumir todo esse trâmite, cara, fiquei lá na salinha, depois de um tempo ele voltou aqui, me chamou de novo, chegou lá, falou, senhor Rabino, analisamos a sua situação, e o senhor não vai ser aprovado, a sua entrada aqui não vai ser aprovada, meu Deus, cara, é, a sua entrada aqui não vai ser aprovada, o senhor vai retornar pro Brasil, e, e é isso, bicho, aqui, está a sua passagem de volta, o senhor vai voltar no voo da sete, então, aí eu falei pra ele, ele foi falando, eu falei assim pra ele, beleza, mas quanto é que eu vou pagar por isso aqui? Aí ele, não, não, isso aí é cortesia, olha que ser humano bom, bondoso, essa é cortesia, beleza, o senhor vai voltar no voo da sete e meia, tá aqui a sua passagem, o senhor vai fazer uma escala em Lisboa, quando o senhor chegar em Lisboa, vai ter alguém esperando o senhor lá, e o senhor vai pegar o avião pro Brasil, beleza, voltei lá pra aquela outra salinha de espera lá, e a mulher, oi, eu fui muito sortudo, bicho, a mulher do Zimbábue ainda estava lá, sem entrevista, sem porra nenhuma, estava lá, dormindo lá, mas beleza, aí o alemãozão chegou aqui pra mim, o cara é gente boa mesmo, o cara, pô, eu sinto muito por isso aí, tal, mas isso aí, você sabe como é que é, é protocolar, o pessoal tem que, né, a gente não dá pra deixar todo mundo entrar, às vezes, aí ele faz aquela média, né, deixa eu falar agora pra você, eu tô aprendendo muita coisa, eu não sabia que existe, então, quer dizer que mesmo que você vá com dinheiro, tudo certinho, pode ser recusado e pronto, acabou, não tem um motivo cabível porque você foi recusado, exatamente, o cara, ele pode te recusar simplesmente, ele vai inventar alguma coisa, ele vai falar alguma coisa, ele disse que, depois, ele não me disse isso na hora, depois ele te dá um relatório, um papelzinho, do porquê que você foi negado, tem uns pontos lá, no meu papel, depois posso até te mandar foto se quiser, no meu papel, dizia que as minhas informações não estavam coerentes, e que eu menti sobre a questão do dinheiro, aquela porra daqueles 30 centavos de euro lá, o cara falou que eu menti, falei que eu não tinha dinheiro, e tinha, então, no fim das contas, ainda saí como mentiroso, aí o alemãozão lá, me consolando, olha, você sabe, então podemos considerar que você, conseguir ir para a Inglaterra, nunca mais? Não, Deus, não, não, Deus me livre, não, ah, consegui, se eu posso entrar lá, de novo? É, não, pode, pode, eu perguntei para ele, eu falei, ó, mas, beleza, posso voltar aqui, não posso, tem uma punição, tem um período, ele falou, não, não, ele falou bem assim, Hernani, não, não, se você quiser amanhã, você pode vir, se você corrigir tudo que tem de errado aqui, você pode vir amanhã, eu falei, mas, Deus me livre, não quero vir em Inglaterra nunca mais na minha vida, mas, sim, você pode ir de novo, sim, você ser negado, né, alguns países, eles te dão uma penalidade ali, de um tempinho, mas, no caso específico da Inglaterra, não, o camarada falou para mim, que eu podia voltar, que, sem problemas, como eu não tinha nada de graça, eu acho que se o cara estiver levando droga, por exemplo, coisa assim, aí beleza, ele vai ter a penalidade dele, mas, como eu não tinha nada, então, não, não teve, já podia voltar, mas, aí foi isso, me voltou lá, o alemãozão lá me consolando, falou, não dá para entrar todo mundo, ele faz aquela média, eu sei que tem gente boa, que nem você, tal, mas, não dá para deixar entrar todo mundo, papapá, papapá, tal, mas, aí você fica aí, uma meia hora antes do seu voo partir, aí a gente vai, aí eu venho aqui te buscar, aí a gente vai para o seu embarque, beleza, fiquei lá, comi mais um pouco, papapá, tempo para caralho lá, e a mulher do Zimbábue, ela é deitada lá, coitada, aí, meia hora antes, ó, vamos lá, vamos lá, vamos lá, aí, e a mulher, bicho, saiu, e a mulher continuou lá, coitada, essa se fudeu, sabe Deus, caras, ela saiu de lá, aí, aí, foi o único momento, que eu me senti, quase como um criminoso, cara, porque é o seguinte, os caras devolvem tudo seu, o dinheiro, o dinheiro, você fica com ele o tempo inteiro, eles não ficam com o dinheiro, eles retém a sua, sua bagagem, celular, tudo, mas o dinheiro fica com você, sempre, passaporte, fica com eles, tudo fica com eles, mas o dinheiro com você, aí, eles me devolveram minha bagagem, ele devolveu minha bagagem, só não meu passaporte, aí, fui com ele, cruzamos o aeroporto todo lá, chegamos lá no portão de embarque, passei pelo raio-x, aí, ele, chegamos no portão de embarque, ele falou assim, olha, tô com um camarada aqui, que foi negado, aí, os caras fazem o embarque, ele já tinha me avisado, eu ia ser o primeiro a embarcar, e na hora de desembarcar, eu tinha que esperar, tinha que ser o último, ele foi lá, embarcou comigo, ele colocou minha, bicho, o cara foi até lá no meu assento, me deixou sentado lá no meu assento, colocou minha mochila lá na parte, não me lembro se foi na parte de cima ou na parte de baixo, não me lembro, mas guardou minha mochila, eu não fiz nada, sentei lá, aí ele falou assim, senhor Rabelo, boa viagem, o senhor vai pegar o seu passaporte, só quando o senhor embarcar para o Brasil, o passaporte está comigo, eu vou entregar para a aeromoça, ela vai ficar com ele, e ela, quando chegar em Lisboa, uma, não sei se ela é policial, o que ela é da vida, a mulher não estava fardada nem nada, mas uma mulher lá vai te encontrar em Lisboa, e ela vai ficar com o seu passaporte, beleza, aí eu despedi, e aí é isso, patrão, aí fui negado, voltei, peguei o voo para Lisboa, chegando em Lisboa, aí mesma coisa, desceu, tinha uma mulher, cara, eu entrei nessa porra, só um parêntese daqui, para ver a desgraça que, a pessoa que aparece na sua vida, tinha uma, uma criatura, um ser de Deus, eu sentado ali na, os caras ainda foram bondosos comigo, ainda me botaram na janela, sentei ali, que o cara me deixou ali, vem uma mulher, uma fina, aí sentaram aqui do meu lado, eu na janela, a menina no meio, a menina tinha uns 4, 5 anos, e a mulher no corredor, essa menina, Hernani, eu acho que ela estava com Satanás, no corpo dela nesse dia, a menina, o demônio, a menina subia na poltrona, gritava, balançava a poltrona, a menina pegou, tem umas revistinhas ali, na poltrona da frente, né, a menina pegou, as da minha, da minha, da minha poltrona da frente, as dela, as da mãe dela, e jogou tudo no chão assim, gritava, aí a mãe deu uma porra de um tablet, para ela jogar, e a menina só gritando, só gritando, só gritando, só gritando, eu pensei, essa porra dessa aeromol, você não vai fazer nada não, com essa menina, cara, mas eu, Deus me livre falar alguma coisa, na minha cabeça, eu estava sendo deportado, como um criminoso, mas, cara, a menina gritando, aí a mulher fala assim, ah, sabe o que é, moço, é que ela queria ir na janela, eu pensei, ah, vai tomar no seu cu, falei assim para ela, moça, eu já meti o louco, moça, é o seguinte, eu adoraria trocar com sua filha, adoraria, mas é o seguinte, eu estou sendo deportado, se eu sair daqui, os caras vão me comer de pau, dentro desse avião mesmo, então, e a mulher era de Angola, então ela falava português, ela falava, moça, não dá, estou sendo deportado, se eu sair daqui, os caras vão, os caras vão reclamar, os caras vão fazer alguma coisa, ainda bem que você não trocou mesmo, porque senão é da BO, eu acho que você ia se fuder, eu também, eu também, se os caras acharem que eu estou tentando passar a perna neles, custa pouco, mas eu falei, não, moço, não posso trocar, estou sendo deportado, aí a mulher se interessou, a mulher, é mesmo, você está sendo deportado, o que você fez, o que você fez, não, não fiz nada, só não fui aceito, é diferente de ser deportado, de não ser aceito, aí a mulher, ah, aí, ô Hernani, puta, pensa numa pessoa, aquela mulher ali, ela é ruim, aquela mulher é ruim, ela falava assim, ah, é? Ah, eu já entrei na Europa três vezes, a vontade era de falar, foda-se, não te perguntei, e eu, foda-se, eu virando assim, a cara para a janela, para ver se ela não falava comigo, aí ela falava assim, moço, mas para entrar na Inglaterra, você precisa de visto? Falei, não, aí ela falou assim, e para entrar em Portugal? Não, e para entrar na Alemanha? Não, o cara, ô Hernani, a mulher me perguntou, todos os países da União, bicho, um por um, e eu, não, não, aí, eu acho que ela ficou inconformada, e ela, aí ela pensava, pensava, e, porque, de um país para o outro, ela pensava, né, aí, e nos Estados Unidos? Ah, nos Estados Unidos precisa, ah, nos Estados Unidos precisa, né, aí ela se aquietou, quando eu falei um que precisava, ela se aquietou, mas e essa porra dessa menina? Foi, Hernani, de Londres até Lisboa, gritando, gritando, pulando, chacoalhando, invocando uns demônios, fazendo de tudo, aquela menina estava fazendo, de tudo, Hernani, a pior viagem que eu fiz na minha vida, foi de fuder essa daí, de Londres para Lisboa, foi mais demorado do que de Lisboa para o Brasil, puta que pariu, mas beleza, passou, essa desgraça saiu do meu lado, foi-se embora, e eu tinha que ser o último, né, a desembarcar, aí, quando saiu todo mundo, cheguei para o comissário lá, falei, ó, meu amigo, eu sou o camarada aí que foi negado, meu passaporte está com um de vocês, pá, e era naquela companhia, era TAP, TAP Airlines, e, puta, eu não sei se todos os pontos são assim, cara, mas todos que eu conheci são os caras ignorantes, que são o caralho, os caras, grosso, que são a porra, o cara, cadê seu passaporte, com o que está sendo o passaporte, aí eu pensei assim, bicho, eu já estou sendo mandado com o meu país mesmo, foda-se, vou ser grosso, eu falei, não sei, está com um de vocês, aí ele, mas com um de vocês quem, eu falei, não sei, não faço ideia, aí já veio uma outra mulher, uma outra comissária, não, não, é que ele foi negado, está com fulano, pode vir comigo, senhor, aí fui, segui lá, mulher, aí já tinha a tia Zona lá, portuguesa lá, me esperando, ó, rapaz aqui é quem foi negado, vai voltar com você, está aqui o passaporte dele, aí fui com a tia lá, tia mal encarada pra caralho, como eu falei, todos os portugueses que eu conheci, era mal humorado, aí fui, segui ela, pá, ela me levou para uma outra salinha lá, isso já no aeroporto de Lisboa, me levou para uma salinha, Hernani, puta que pariu, ô Hernani, juro por Deus, cara, nunca vi tanta gente feia na minha vida, cara, eu não sou bonito, cara, mas aquela sala ali, era uma desgraça, o que tinha de nego, de todos os cantos do mundo, cara, que os caras foram negados, e tinha que fazer escala em Lisboa, estava todo mundo lá, cara, o bicho tinha, tinha nego alto, baixo, mago, tinha de tudo, Hernani, homem, mulher, tudo, tudo, criança, tinha de tudo lá, cara, e a sala fedida que só a porra, Hernani, eu sei que porra que os caras fazem naquela sala ali, que um fedor do caralho, fedor de que, de merda? Cara, fedor de gente suja, tá ligado? De nego que não toma banho há muitos dias, de cabelo sujo, de, cara, a sala ali era uma desgraça, aí a mulher me levou lá na janelinha lá, me apresentou para o português, ah, minto, minto, nem todos os portugueses que eu conheci foram grosso não, esse cara aí era gente boa, ela me apresentou para o cara lá no guichezinho, aí falou, camarada aqui foi negado em Londres, ele vai para São Paulo, aí o cara, beleza, pegou o passaporte, ó, seu fulano, senta aí meu amigo, e aguarda que vai demorar, aí beleza, sentei lá, só que eu dei muita sorte, patrão, eu fui o último, desde que eu cheguei, ninguém mais chegou depois de mim naquele período, e logo uns 20 minutos depois o cara já me chamou, ó, senhor Rabelo, pode vir aqui, pá, aí falou, essa daqui é a sua passagem de Lisboa para São Paulo, toma aqui o seu passaporte, o senhor vai seguir aqui direto, vira direita, e já vai estar no raio-x, pode passar, pode procurar seu portão, meu amigo, sinto muito, aí ele falou assim, sinto muito por isso aí que aconteceu com você, e boa viagem, aí já era, Hernani, peguei ali as coisas, saí, e segui, achei meu portão, peguei o voo e voltei para São Paulo, cara, e aí, cara, ô Hernani, quando eu cheguei em São Paulo, cara, que o avião vinha aterrissando, assim, sei lá, cara, a gente fala do Brasil, é fudido, não vou falar que não é, a segurança pública, a saúde e tal, a educação, nem se fala, mas quando eu ia aterrissando, o cara, o piloto lá, no telefoninho dele lá, ó, senhores passageiros, estamos chegando em São Paulo, pato, tal, 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 sejam bem-vindos a terras brasileiras, cara, deu um bagulho no peito, Hernani, sei lá, cara, um orgulho, tá ligado, pensando assim, puta, a minha sensação era tipo, eu não devia ter saído daqui, cara, mas, deu aquele orgulho assim no momento, cara, mas beleza, desci do avião e aí, cara, aí é isso, só que agora, o problema é que você tava, incrivelmente, mais fudido do que quando você saiu, exatamente, todas as economias que eu tinha, eu gastei, porque, por exemplo, a passagem de volta, eu já tinha, só que não tinha reembolso, eu perdi a minha passagem de volta, um ponto e oito cento. não tinha reembolso? não, não tinha reembolso, um ponto e oitocentos, a diária lá do hostel que eu paguei, não tinha reembolso, porque eu peguei o mais barato, né, e aí não tinha, não tinha reembolso, perdi, o do hostel, eu não me lembro quanto foi, mas perdi também, assim, fora a passagem de ida que eu já tinha gasto, fora tudo, bicho, aí voltei, cara, e aí aquela sensação assim, cara, ô Hernando, a sensação, bicho, de tu ir pra outro país, ser negado e voltar, e você vê, não teve esculacho o caminho inteiro, não teve, não teve nada de, não apanhei, não teve nada disso, o pessoal tudo na cordialidade, mas você é muito bem tratado, mas você se sente um lixo, cara, você, você pensa, por que que eu fui negado, cara, aí você começa a martelar na cabeça, porra, foi porque eu errei em tal coisa, foi porque eu fiz isso, foi porque eu fiz aquilo, e aí, bicho, isso aí me corroeu quase um mês, cara, mas, como você disse, voltei, porra, aí cheguei em casa, minha família me recebeu super bem, porra, fica tranquilo, deu errado, mas tá jóia, você tá em casa de volta, o bom é que você tá bem, então, porra, cara, todo mundo me apoiou, os mesmos amigos, que, um amigo que me levou lá, e os outros dois que ficaram, pô, moleque, fica assim, não, tu vai dar a volta por cima, tá, isso aí foi só um, foi só um, uma merda que aconteceu na tua vida, como tantas outras vai acontecer, e beleza, minha família, minha namorada, tal, beleza, cara, e aí era isso, patrão, eu, como você disse, voltei mais pobre do que fui, mais fodido do que fui, mas, graças a Deus, cara, o tempo passou, tomei juízo, passei um tempo ainda, com esse salário, aí de bicharia, e fui seguindo, cara, fui pagando os boletos do Fies, graças a Deus, fui pagando os boletos do Fies, e fui seguindo, aí entrei na faculdade de letras, e hoje, graças a Deus, tem um, adoro o que eu faço, porque eu já trabalhei muito tempo na escola, nessa época, né, então eu já tinha a noção como era, que eu adorava trabalhar na escola, fiz letras, e hoje dou aula, dou aula pra, de inglês, né, pras crianças do primeiro ou quinto ano, cara, na verdade só tenho quartos e quintos, mas enfim, mas puta, amo o que eu faço, adoro, e é isso, graças a Deus, consigo hoje pagar tranquilo a mensalidade, sair daquela vida fodida de dívida, aquela cabeça de merda lá, de só fazer bosta, e, cara, hoje casei, tenho uma profissão, graças a Deus, financeiramente, estou estável, e excelente, cara, hoje, isso pra mim foi um aprendizado fodido, só que eu te chamei pra contar essa história, porque tem ouvinte, cara, que pode fazer isso, e pode não ter o mesmo fim que eu, cara, não sei, bicho, os caras, os caras podem inventar alguma coisa dele, então assim, o que eu posso deixar pro ouvinte, cara, é vá, vá emigrar, beleza, cara, vá, com 200% certo, do que você vai fazer, vá, preparado pra tudo, vá sabendo tudo, na ponta da língua, não erre nenhuma resposta, olha, eu me fudi e não errei nenhuma resposta, tudo que o cara me perguntou 500 vezes, eu respondi a mesma coisa 500 vezes, e mesmo assim foi negado, então vá preparado, cara, você vai emigrar, vá preparado, porque se não for preparado, vai se dar mal, cara, e vai ser frustrante pra caralho, né, hoje eu ainda tenho o plano de emigrar de novo, só que, de uma forma muito mais organizada do que isso, nada, nada comparado a essa loucura aí que eu fiz, nada comparado, nada, primeiro me estabilizar muito bem, e ir pra, de uma forma muito mais segura, cara, você, uma vez eu vi um cara falando isso, negado, você pode ser de qualquer forma, em qualquer país, em qualquer situação, cara, só o seu país é garantido que você vai entrar, mas se não for o seu país, você pode ser negado, bicho, claro que tem os que, a tendência que, aqueles que tem mais tendência de ser negado, e os que tem menos, mas, você pode ser negado, então vá com tudo pronto, tudo esquematizado, se não, é frustrante pra caralho, né, é frustrante pra caralho, bicho. pra, diversos países que você pode ir, como eu falei lá no começo, a tendência que você quer ir pra um país de primeiro mundo, ninguém vai querer, se dar bem na vida num país pior do que o nosso, que infelizmente existe, o nosso é ruim, mas existe pior, existe um país em guerra, mas enfim, cara, os países de primeiro mundo, eles têm diversas formas de você entrar, é que eu meti o louco, e fui de uma maneira, é teoricamente a mais fácil, porque você não precisa de nada, basta você ir, e ter as coisas pra comprovar, mas também é muito arriscado, porque pode acontecer o que aconteceu comigo, vá de uma forma segura, e o que você faz? Entra no, pesquisa pessoas que foram pros países, cara, e diversas formas que elas entraram, e existe, em alguns países, que tem um visto, chamado Working Holiday Visa, é o seguinte, esse visto, você pode, você, obtendo ele, você ganha o direito, de ir pra aquele país, passar um ano, no caso da Nova Zelândia, vamos falar da Nova Zelândia, que tem esse visto, aplicável pra brasileiros, você, conseguiu esse visto, você tem o direito, de ir pra Nova Zelândia, passar um ano lá, com o direito a trabalhar, e estudar legalmente, então é o seguinte, você tem esse visto, chegou na Nova Zelândia, você pode ir na padaria do cara, e falar, meu amigo, precisa de funcionário? Preciso, o senhor tem visto? Sim, senhor, tá aqui, ele vai, ele pode fazer contrato pra você de trabalho, você não vai trabalhar ilegal, vai trabalhar na lei, como um nativo, você pode conseguir o trabalho que você quiser, então é uma forma muito boa, de você entrar legalmente no país, e é o seguinte, você, esse visto, você só paga, se você conseguir, e se você não conseguir, bicho, não conseguiu, pronto, não tem, não tem nada de mais, é o seguinte, o ouvinte que, que, tem essa intenção, presta atenção, esse visto tem só um único porém, ele só é aplicável pra pessoas de 18 a 30 anos, porque o intuito dele é justamente você ir para trabalhar, então eles não querem os caras a partir de 30 anos, porque supostamente quem tem 30 anos não presta mais pra porra nenhuma, não serve mais pra trabalhar na cabeça dele, então só é aplicável até 30 anos, você pode pedir o visto com 30 anos, teve 31, não pode mais pedir, acabou, ele abre uma vez ao ano, cada ano tem uma data que eles divulgam, isso, esse ano agora, foi a, cara, acho que foi há um mês atrás, bicho, se eu, se eu, se eu tivesse entrado em contato com você antes, dava tempo do ouvinte pegar o desse ano ainda, se quiser, mas, todo ano tem uma data, fica de olho, pesquisa lá no Google, Working Holiday Visa Nova Zelândia, não tem segredo, vai aparecer o sitezinho lá, bonitinho, tem as informações escritas lá, olha, você é de qual país? O país X, ó, sou do Brasil, no Brasil o visto vai abrir no dia, sei lá, 27 de junho de 2023, aí é o seguinte, como é que você consegue esse visto? Não tem segredo, você vai entrar no site, na hora redonda que eles vão falarem e presta muita atenção, porque ele vai falar no horário da Nova Zelândia, não é no horário do Brasil, e como são muitas horas à frente, a tendência é que ele fale, por exemplo, dia 23 ao meio-dia, só que no Brasil ainda é dia 22, então, ouvinte, presta muita atenção se você quiser aplicar essa porra desse visto, olha, direitinho, eu, nesse ano que eu voltei, eu falei, ah é, vou aplicar essa porra pra Nova Zelândia então e vou, cadê? Burro pra caralho e perdi a data, por causa disso, tava lá, por exemplo, dia 23, ah, dia 23 eu vou entrar, dia 23 eu entrei, era dia 22 no Brasil, 23 é Nova Zelândia, mas enfim, o cara, não percam, pelo amor de Deus, por causa dessa besteira, você entra lá no dia e na hora programada e é assim, você vai preencher um formulário com informações bem básicas, nome, estado civil, bem básico, não tem nada que você vai precisar escrever textão, não vai ter nada disso, é só sim ou não ou você tem a opçãozinha lá, estado civil, casado, solteiro, divorciado, enfim, você vai preencher esse formulário, preencheu o formulário, bicho, eles têm uma cota de vaga, eles falam antes quantas vagas são, preencheu aquela cota de vaga, suponhamos, são 300 vagas, os 300 primeiros que conseguirem, conseguem o visto, aí você pode falar, porra, mas é muito difícil, 300 no meio da multidão, se o ouvinte for com essa mentalidade, já vai se fuder mesmo, se ele achar que não consegue, já vai se fuder mesmo, mas muita gente consegue sim, não é raro, não é raro as pessoas que conseguem, esse visto, Hernani, é um visto excelente, você entra lá, passa um ano lá, como eu te falei lá atrás do Passaporte Niso, depois desse um ano, você já tem um visto de um país muito importante, de um país que é difícil de entrar, então você já tem um visto muito pesado, se você já tiver outros vistos, você enriquece mais o seu Passaporte, já vai se tornando cada vez mais fácil de você entrar em outros países, quando você vai, por exemplo, isso, são informações que a gente troca, entre pessoas que imigram muito, tem muito mochileiro, muito pessoal que vive pelo mundo, os caras trocam essas informações, existem países, é uma triste realidade, mas é verdade, existem países que o visto dele tem um peso muito diferente de outros, você ter um visto da Nova Zelândia, é muito diferente de você ter um visto do Peru, do Equador, da Bolívia, da Venezuela, é diferente, são países que tem um visto pesado, você já vai sair com um visto de um país pesadíssimo, para você sair dali, e ir para um outro país, é uma mão na roda, a Nova Zelândia é um país que fala inglês, então, não é muito difícil do ouvinte conseguir ir, você inclusive pode, se quiser aperfeiçoar o seu inglês lá, você pode estudar enquanto trabalha, sem problemas, você vive uma vida normal, você não vive uma vida de imigrante ilegal, por exemplo, eu queria ir para a Inglaterra, trabalhar ilegalmente, tem milhares de pessoas que trabalham ilegalmente na Inglaterra, mas é uma coisa errada, é o que você está fazendo, assim, ah, não dá nada, não dá nada, mas é ilegal, e esse visto é excelente, patrão, tem muito relato de gente que conseguiu entrar na Nova Zelândia, e a partir daí, o cara fala, o quanto facilitou a vida dele para ir para outros países, ele mora lá na Nova Zelândia, ganha o dinheiro, guarda o dinheiro, consegue emigrar para outro país, é uma porta de entrada fodida, fodida, o cara que consegue esse visto está muito bem feito, agora, só voltando aqui para você conseguir ele, você vai fazer esse, esse questionário, você vai responder ele, ao final do questionário, se você, é que assim, como é todo mundo ao mesmo tempo, a página congestiona, se você conseguir avançar, passar para depois do questionário, ele já vai gerar o boleto na hora, na minha época, nessa época de 2019, era 700 reais o visto, só que é o seguinte, é 700 reais, se gerou o boleto, você já conseguiu, você só precisa pagar o boleto, se gerou o boleto, cara, vai ser o dinheiro mais bem pago, você vai pagar com prazer do caralho, só que também é o seguinte, você tem que ter ali na lata, na lata, de preferência, um cartão de crédito, mas tenha certeza, de que o cartão de crédito funciona, internacional, tenha certeza de tudo isso, tenha o plano A, tenha o plano B, porque gerou o boleto, você conseguiu, agora é o mais fácil, se você se perder, porque não pagou o boleto, cara, aí você é um filho da puta, mas esse visto, eu acho ele valiosíssimo, muitas e muitas pessoas, citam esse visto, como um diamante perdido, e é o seguinte, patrão, muitas pessoas, não falam essa porra, os caras fazem o que, eu vou falar pra que, por exemplo, tem gente, que se me ouvir aqui agora, o cara vai, querer me matar na rua, porque eu estou falando aqui, no Sociedade Primitiva, quantas pessoas, não vão querer fazer essa porra, então é mais concorrência, para o dia, entendeu, é mais gente querendo aplicar essa porra, e a chance do outro conseguir, vai ser menor, porque é mais concorrência, mas foda-se, você, os caras escolhem essa porra, e não falam nem fudendo, os caras ficam intocados, com o visto, e não falam. Bom, Rabelo, esse bisu é muito bom, sua lição de vida, realmente, fantástica, agora eu queria falar, só para finalizar, sobre os aprendizados da vida, sobre o Rabelo, como pessoa, como lições, que você levou disso, por exemplo, a sua vontade de sair do Brasil, ainda existe sim ou não, o seu amadurecimento, perante essa situação, as pessoas que te amam, sua companheira, sua família, como lidaram com isso, agora eu queria que você fizesse, um balanço, do Rabelo, maduro, como você analisa, tudo isso que você passou, foi necessário, foi uma besteira, como que você, olha isso agora, e eu queria que você explicasse, do ponto de vista das pessoas, que você ama. Hernando, é o seguinte, hoje, olhando para trás, não sei te dizer, se eu conseguisse entrar, se seria uma coisa boa ou não, como eu te falei, não tinha preguiça de trabalhar, então eu trabalharia, ganharia o dinheiro, mas não sei o que eu faria a partir daí. Agora, do ponto de vista das pessoas, como você falou, das pessoas que me amam, Hernani, essa foi a experiência mais foda da minha vida. Por quê? Desde o momento, em que eu decidi ir, até o momento em que eu retornei, ô Hernani, quem eu sei que está comigo, quem eu sei que me ama, cara, foram as pessoas assim, cara, que, ó, vai, vai dar tudo certo, vai com Deus, se der merda, é só você chegar, o importante é você voltar, você voltou, não interessa, ah, mas eu tive prejuízo financeiro, não interessa, meu pai falou isso, minha mãe falou isso, não interessa, você voltando bem, você voltando com saúde, tá ótimo, Hernani, eu sou um cara assim, extremamente abençoado por Deus, com a família que eu tenho, e com os amigos que eu tenho, e com a esposa que eu tenho, porque ela também foi muito firmeza, muito firmeza, desde o momento que eu conheci ela, eu falei, ó, eu vou, não vou voltar atrás, eu estou te conhecendo agora, eu já tenho uma viagem marcada para agosto, provavelmente vou passar um ano lá, e ela falou, não, vai, fica lá, se eu conseguir ir daqui a tantos meses, nem que seja só para te visitar, eu vou, quando você voltar, eu estou aqui, nós estamos juntos, patrão, eu sei que existe, tipo assim, muita gente tem que entender, cara, que existe muita mulher, filha da puta no mundo, muita pessoa, filha da puta no mundo, mas existem pessoas, cara, que fecha contigo, cara, de um jeito, que não tem boa, família, família, porque família, eu sei, eu sei, tem família, filha da puta, tem mãe, filha da puta, tem pai, filha da puta, tem irmão, filha da puta, tem gente, filha da puta, mas a tendência, a tendência, é que a sua família seja fechada com você, que a sua família te apoia, mas, é muito difícil, cara, eu fico vendo assim, é muito difícil um cara ter tanto parente assim, que assim, quantidade não são tantas, é meu pai, minha mãe, minha irmã, meu cunhado, acabou, quatro, mas, porra, ô Hernani, quatro que fecharam comigo assim, cara, porra, acontece o que acontecer, até o fim, até o fim, acontece o que acontecer, estamos aqui, se você for entrar e passar um ano lá, que Deus te abençoe lá esse um ano, que dê tudo certo, acontece o que acontecer lá, maravilha, quando você voltar, estaremos aqui, se der merda e você voltar, estaremos aqui também, pronto, quando eu voltei, eu só consegui, contato com minha família, porque é o seguinte, eu fiquei naquela salinha lá, aquele tempo todo, os caras com o meu celular, quando me liberaram, que me deram o meu celular, estava descarregado, então, eu só consegui carregar ele, cara, quando cheguei em Lisboa, depois de sair daquela salinha, do Fidi, dá pra caralho lá, que eu consegui chegar no portão de embarque, dei uma carga rapidona lá no celular, e consegui mandar mensagem, falar, pô, tô bem, pô, os caras já dizem, assim, meu pai e minha mãe, são bem tranquilos, em relação a se desesperar, aí estava rolando já a teoria, assim, não, ele conseguiu entrar, mas ele estava muito cansado, foi para o hostel, chegou lá, dormiu, capotou, por isso que ele não está respondendo, o pessoal estava meio, o pessoal estava com o pé atrás, mas meio tranquilo, mas, quando eu consegui mandar mensagem, cara, o pessoal, puta, é um alívio da porra, então, eles estavam aflitos, que eu não dava notícia, cara, porque eu cheguei lá, sei lá, 10 horas da manhã, fui, 9 horas da manhã, fui sair 7 horas da noite, fui chegar em Lisboa, até dar carga, era 10 horas da noite, cara, então o pessoal estava com medo, né, porra, querendo ou não, faz medo, o cara foi para o desconhecido, mas Hernani, todo mundo fechado comigo, meus amigos, cara, o molecada falou, fica de boa, você se fudeu, se fudeu, aí, claro, amigo é amigo, né, os caras falam, pô, tu se fudeu, cara, tu tomou no cu, tu teve um prejuízo fudido, tu é mó trouxa, mas, mas é aquela brincadeira que vocês sabem que é seus amigos, e os caras, bicho, fechado comigo, e minha esposa, cara, firmeza total, Hernani, sou abençoado pra caralho, agora, nesse momento da minha vida, cara, eu sinto assim, que, se Deus quiser, ainda vai melhorar, mas hoje, o momento que eu vivo hoje, cara, é sensacional, só tenho a agradecer a Deus, cara, foi, foi, foi muito foda, mas sim, eu sei que eu já me estendi pra caralho, mas se eu só puder só voltar aqui um pouquinho lá na história do visto da Nova Zelândia, que é só mais uma coisinha, só mais uma coisinha de nada, nós falamos, citamos a Nova Zelândia desse visto, mas, é o seguinte, não é só a Nova Zelândia que tem esse visto, a Alemanha tem esse visto, a França tem esse visto, e juro por Deus que eu não me lembro o outro, cara, mas tem outro país que tem esse visto, porque assim, esse visto existe, eu acho que em todos os países, mas o problema é qual país deixa brasileiro aplicar, é aí que está o X da questão, se você pesquisar Working Holiday Visa, vai aparecer centenas de países, mas os que deixam brasileiro aplicar, são quatro, e tem outro detalhe, muito importante, todos, são só dos 18 aos 30 anos, e tem que prestar atenção no seguinte, a Nova Zelândia, se eu não me engano, isso o ouvinte que quiser fazer, ele tem que conferir antes, a Nova Zelândia, ela deixa você, você tirou uma vez esse visto, não pode tirar mais, você passa o ano lá, voltou para casa, não, com esse visto, você não pode mais voltar, só que ela, deixa você tirar, só se eu não, é aí que eu disse, o ouvinte tem que confirmar, se eu não me engano, a Nova Zelândia, você tem que ser o primeiro a tirar, se você já tirou Working Holiday Visa, em outro país, você não pode tirar na Nova Zelândia, mas esses todos os outros aí, deixam, deixa você tirar em outro, então o ideal é o que, quer fazer isso, faz primeiro na Nova Zelândia, que é quem não vai deixar você entrar, se você tirar em outro primeiro, tira primeiro nela, depois vai para o outro país, que você quer, se você quer tentar Working Holiday Visa, ou quer tentar qualquer outro visto, mas é isso, o ouvinte que, que tentar emigrar, e tentar dessas formas, tanto desse visto, quanto de qualquer outro, desejo toda a sorte do mundo, sinceramente, porque, apesar de não ter tomado esculacho, de não ter apanhado nem nada, não quero que ninguém passe por isso, cara, sinceramente, não é uma coisa degradante, mas é humilhante, cara, é humilhante, você sai de lá como, você se sente criminoso, você sai como mentiroso, desejo que todo mundo tenha a sorte, para aplicar o visto que quiser, e ir para o país que quiser, e o ouvinte que for, vá com Deus, boa sorte, e que também, desejo que tenha uma família, e amigos, e esposa, e todo mundo, que seja, te apoie, cara, porque se você, Deus o livro, for negado, para voltar, é foda, dói, dói o coração, se você não tiver um pessoal que te apoia, cara, é uma coisa muito grande, que você foi fazer na sua vida, que fracassou, mas o ouvinte que for fazer isso, toda sorte do mundo, que Deus te abençoe, e é isso aí, patrão, que eu tinha para falar, cara, é isso, espero que eu não tenha tomado todo o tempo do mundo, sei que eu falo para caralho, mas, espero que tenha sido proveitoso. Última pergunta, Rabelo, eu queria que você falasse, se, no Brasil, você considera, que é possível, ter uma vida boa, ter uma vida feliz, viver bem, porque esse é um grande conflito, que eu escuto há muitos anos, vou te explicar porquê, tiveram pessoas que voltaram para o Brasil, e que falaram o seguinte para mim, inclusive do Japão, eu conheci dois, três, não, dois, dois, que disseram o seguinte, Hernani, o Brasil, para quem tem dinheiro, é o melhor lugar do mundo, porque aqui as coisas são acessíveis, aqui a comida não tem igual para fora, aqui para quem tem dinheiro, não estou dizendo para ser rico, quem tem grana, vive muito bem, para quem não tem dinheiro, é o pior dos lugares do mundo, pode ir embora, mete o pé, mas para quem tem dinheiro, vive muito bem aqui, porém, por outro lado, vou dar um exemplo do Wilton, do Tudor de Podcast, o Wilton falou que veio, para ficar um tempinho aí, ele falou que ele tinha desespero, de sair na rua, ele falou que ele saia na rua, já sentia medo, desespero, ele falou que não gosta de vir, nem para passear, ele tomou horror do Brasil, existem casos de pessoas, que dizem que Brasil não dá, não tem como, você hoje, fazendo uma autoanálise, Brasil é bom, é ruim, você vive legal, como você, agora faz um apanhado geral, do que você considera viver no Brasil, Patrão, eu, assim, o que ele disse, cara, é a, eu, considero, a mais pura verdade, bicho, se você tem dinheiro, você já ouviu falar, de deputado, que, que foi sequestrado, eu nunca ouvi falar, já ouviu falar, de jogador de futebol, que foi sequestrado, os caras, os caras sequestraram, a mãe do Romário, uma vez, bicho, o cara deu um telefonema, a mulher foi solta, em 15 minutos, quem tem dinheiro, não tem problema, e como você disse, não precisa ser um cara muito rico, dei exemplos de caras muito ricos, beleza, eu acho que, assim, se você tem condições, de morar em uma cidade, uma capital, porque a capital, você vai ter acesso, às coisas melhores, e tem condições, de morar em um bairro bom, cara, eu já vi gente falando, que dá para viver no Rio de Janeiro, tranquilo, dependendo do lugar, que você vive, você nunca vê uma bala perdida, você nunca vê, um assalto, mas os caras falam assim, é uma bolha, muito pequena dentro do Rio de Janeiro, que pouquíssimas pessoas conseguem viver, então essa não é uma realidade, então assim, o Brasil, cara, ao meu ver, Hernani, mesmo tendo dinheiro, eu imigraria, mesmo tendo dinheiro, mesmo se eu for assim, bem de vida, ou mesmo que eu seja rico, pretendo imigrar, porque, Hernani, não adianta também você ter o dinheiro, morar em um bairro bom, fazer tudo, se amanhã ou depois, cara, você passar em um semáforo aleatório, de uma avenida aleatória, e o cara vem com o revólver na tua cabeça, cara, tu, tu, o que adiantou? Tu viveu no bairro bom, mas o cara ali vai te assaltar, se ele quiser te matar, ele vai te matar, bicho, e outra coisa, se você vive aqui no Brasil, é claro que aí, no caso da sua família, não tem como você levar todo mundo, só se você for rico, mas uma coisa muito foda no Brasil, que é a saúde, não adianta você ter tanto dinheiro, cara, porque se um parente seu tiver uma doença fodida, a chance dele morrer é muito grande, o tratamento é muito devagar, se o cara não tiver um plano de saúde muito bom, muito pica, ele pode se fuder, eu acho assim, Hernani, o Brasil é bom, já que nós nascemos aqui, também não é a pior coisa do mundo, existem países muito piores, tu podia estar agora, uma vez você falou isso em um podcast, você podia estar agora em Bangladesh, com uma K45, dando tiro nos caras, que você nem sabe quem são, você não faz a mínima ideia de onde está vendo os tiros, fato, você pode, os caras acham que o Brasil é a pior coisa do universo, mas não, aqui, eu também tenho o meu celular, eu também tenho o meu computador, eu também tenho o meu videogame, tenho a minha casa, tenho comida, tenho dinheiro, tenho trabalho, tenho tudo isso, não é a melhor segurança do mundo, não é a melhor saúde do mundo, não é a melhor educação do mundo, mas tenho as coisas, sou grato por isso, e não é, se você puder sair para um país melhor, é claro, saia, vá, e eu apoio, mas, não diga que aqui, não, porque aqui o postil, não tem nada pior, eu não aguento mais viver, não vai tomar no seu cu então, eu não gosto nem que use esse termo para mim, eu gosto que use esse termo, cara, se você tem menos de, se você tem menos de 20 anos, cara, é muito complicado de falar uma coisa dessa, você nem viveu a vida, você não viveu a vida, o cara que tem menos de 20 anos, ele tem que entender, eu sei que ele não vai entender, eu estou falando isso, mas ele não vai entender, mas ele tem que entender que, ele não viveu nada, nada, cara, a vida vai ser muito além disso, tudo que você já viveu até hoje, se você acha que sua vida dos 15 aos 20 foi foda, vai vir muito mais coisa para frente, você vai experimentar muito mais coisa, a vida no Brasil não é das melhores, mas está longe de ser o terror que o pessoal fala que é o inferno, uma coisa muito foda que não dá para esconder, por exemplo, você pode sair na rua, você não sabe se você vai voltar, por isso que eu digo, quer mudar de país? mude, excelente, porque vá para um país onde você sai, sabendo que você vai voltar, eu saio, Hernani, infelizmente, isso é a realidade, eu saio todo santo dia para trabalhar, deixo minha esposa, não sei se eu vou voltar, e isso é a realidade, não adianta também você ficar pensando nisso, senão você vai fazer que nem o cara que você falou aí, o cara tem pânico e sai na rua, não adianta, mas é uma realidade, você tem que estar preparado, é claro que você tem diversos esquemas, diversa malandragem para você evitar isso ao máximo, mas o Brasil você pode se foder a qualquer momento, essa é a realidade, você pode, eu estava ouvindo essa semana aí, o episódio do Podiais de Malandro, que os caras falando lá de nego que vai preso, às vezes o cara vai preso inocente, e até provar, o cara já foi para a cadeia, o cara já comer o cu do cara, o cara já apanhou, já aconteceu de tudo, isso é o Brasil, infelizmente, pode acontecer em outro país? Pode, mas a tendência é que não aconteça, então assim cara, a minha visão hoje é, tenho vontade de emigrar? Tenho, muita, por quê? Porque eu quero ter certeza que meu filho vai sair de casa, não tenho filho ainda, mas pretendo ter, quero ter certeza que meu filho vai sair de casa e vai voltar, quero ter certeza que meu filho vai, vai dirigir o carro, e o cara não vai, por causa de uma briga de trânsito, meter um revólver na cara dele, quero ter certeza disso, quero ter certeza que minha esposa vai poder trabalhar em um lugar, onde um cara não vai vir ameaçar ela, eu trabalhava em escola, como na secretaria, o cara uma vez foi lá, porque não tinha vaga para a filha dele, o cara sacou a pistola lá na porta da escola, vai ter a vaga para a minha filha sim, por causa de uma vaga da escola, o cara podia ter sentado o dedo em alguém, o cara podia ter sentado o dedo em alguém, por causa de uma vaga de escola, então, eu quero morar num país, que eu tenho certeza, que eu vou, e não vou passar por isso, só isso, eu falo para a minha esposa, eu não sou, você perguntou lá no início do programa, se eu era muito, se eu tinha muita ambição, tinha, eu queria ser o pica, mas hoje, com outra cabeça, eu penso em emigrar para algum país, que, não quero assim, não, eu quero ser o pica do país, eu quero morar numa mansão, não, 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 eu quero morar num país que tem a segurança, qualquer bairro, está ótimo, uma casa comum, está ótimo, emprego comum, está ótimo, tenho me planejado para não passar dificuldades, quando migrar, mas, quero o básico, só quero segurança, saúde e educação dos meus filhos, só isso, então, você falou do, do cara que ficou com pânico de sair na rua, Guernando, imagina o seguinte, você passa anos morando num país, onde você pode sair três horas da manhã, com o celular na mão, você tem certeza absoluta, que ninguém vai te roubar, você chega no Brasil, cara, você, meio dia, na rua da sua casa, o cara mete o 38 na tua cintura, e leva o teu celular, e se você não entregar, você vai morrer, você tem certeza disso, porra, o cara se desespera mesmo, então, os caras que, que vêm, eu, eu entendo os dois lados, cara, eu entendo o cara que vem, e quer voltar a qualquer preço, tem uns caras, que, que vem dos Estados Unidos para cá, é deportado, e o cara fala, não, eu vou voltar de novo, nem que eu cruze o Rio, nem que eu morra, nem que eu morra na travessia do México, mas eu vou, cara, porque o cara não quer, porque, é o seguinte, Hernani, o pensamento do cara é o seguinte, eu vou para o México, vou tentar cruzar ilegal, pode ser que eu morra no caminho, mas se eu ficar no Brasil, pode ser que eu morra também, então, foda-se, se der certo, a diferença é que a do Brasil, todo santo dia, eu posso morrer, mas lá no México, quando eu cruzar a fronteira, eu vou viver uma vida de verdade, claro, que os Estados Unidos também tem seus problemas, vamos entrar nesses detalhes, mas, eu pelo menos vou ter mais segurança do que no Brasil, os Estados Unidos foi só um exemplo, né, e também entendo o cara que vem para o Brasil passear, e quer ficar, porque, Hernani, a cultura, cara, é muito diferente, pesa muito, eu, você, voltando aqui no ponto que você falou, se eu, a visão que eu tenho dessa viagem, cara, eu já não sei, pensando melhor agora, eu já não sei se eu me daria tão bem, porque eu sou muito apegado à minha família, aos meus, os amigos tudo bem, porque os amigos são novos, tem toda a tecnologia, mas meu pai e minha mãe são dois senhores, cara, são, meu pai tem 72 anos, minha mãe tem, sei lá, assim, nasceu em 64, então, o ouvinte aí se vira com a matemática, mas, são dois senhores, cara, eles não vão, não é a mesma coisa, você está à distância, hoje eu moro em São Paulo, eles continuam morando no litoral, eu já tenho saudade, cara, eu falo com minha mãe quase todo dia no telefone, mas não é a mesma coisa, sinto saudade, vou visitar, então, sinto muito isso, o ouvinte que quer emigrar, tenha certeza de uma coisa, o ouvinte que quer emigrar, e ele é muito apegado à família, ouvinte, raciocine, veja se realmente é isso que você quer, porque a saudade vai bater, quando você se vê sozinho, você vai sentir uma coisa, cara, o Hernando não tem como descrever a sensação, mas é foda, então, se você vai para outro país, pense bem se você realmente está pronto para isso, para viver uma vida longe de tudo e de todos que você conhece, você não vai ter a comida da sua mãe, você não vai ter o café do seu pai, você não vai ter o dia que você vai para a casa do seu amigo, e fica até, com esses amigos eu fazia isso, eu ia para a casa deles, porra, dia de a gente amanhecer lá, só conversando, pediu uma pizza só conversando, 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 os caras ligavam o videogame lá, jogavam um pouco, e só conversando, não vai ter isso, filho, não vai ter isso, então, tenha 100% de certeza do que você quer, do que você vai enfrentar, veja muito caso de gente que foi, e comenta sobre a relação dos imigrantes, dos nativos, no caso, com você que é um imigrante, porque, talvez, para você não valha a pena, o Brasil tem seus defeitos, mas, talvez, lá você vá sofrer mais do que aqui, tenha certeza disso, então, esse cara que vem, e não quer voltar para lá, eu entendo ele, o cara passa anos lá, quando ele chega aqui, ele come aquela comida da mãe dela, da mãe dele, gostosa para caralho, com aquele sabor fudido, o cara não quer voltar, ele vê os amigos dele, dá risada para caralho, o cara não vai querer voltar, eu entendo o cara também que quer voltar, é muito foda, imigrar é uma coisa que é muito foda, eu não cheguei a entrar no outro país, mas, nem entrei e vivi tudo isso, e é muito foda, quem vai imigrar, pense muitas vezes, se você for, pode dar super certo, tem gente que fala assim, ah, eu vim para o Canadá, e tenho zero saudade do Brasil, não tenho a mínima vontade de voltar, beleza, está tudo certo, mas também, tem um cara que vai, vai voltar no outro dia, o cara não aguenta, o cara não, não se acostuma, bem, ele está tudo certo também, você tem que fazer o que é melhor para você, cada um cuidando da sua vida, está jóia, maravilha, bom, é isso aí, Rabino, é isso aí, ouvintes, falou, valeu patrão, valeu ouvintes, o cara não aguenta, 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 What will happen when you're gone You will be buried somewhere in the past But when the last one that remembers you Pass away too You'll be forgotten just like us And you know nothing lasts forever And one day you will top the level What will you do so you can't stay here till the end If this goes on and on and over and over and over again What will you do so you can't stay here till the end If this goes on and on and over and over again And you know nothing lasts forever And one day you will top the level What will you do so you can't fall in totally beyond If this goes on and on and on and on and on and on and on Were you there you can't fall in totally beyond